E aí pessoal, estou aqui com o meu amigo Lennon, expert em Delvers. Então, seu presente. Eu sou o Lennon, jogo Legacy desde 2012 ou 2013, quando comecei a jogar os SLCs. Principalmente de Delvers com Mangusta e Stifle, que foi o que a gente estava falando com o Bulma. E agora comecei a fazer stream Legacy no Mall. Esse foi final do mês passado para começo desse agora. Coloca o link da tua Twitch aí pro pessoal. Quem quiser acompanhar o Lennon aí, está fazendo streams acho que todo dia. De segunda a sexta e pouma hora. Todo dia é útil. Então, a gente estava falando do Nimble Manguzzi. O pessoal conseguiu me escutar, né? Mas basicamente a história era que eu estava perguntando pra ele, Por que esse cara aqui não está mais jogando mais? E o Lennon era o cara que jogava com essa carta aqui. E essa carta aqui eu lembro, ela era o capeta pra você lidar. Humana 3-3. O... Ele dava, por exemplo, o Delver era a forma mais fácil de tu ganhar jogo quando tu jogava de jogo que Delver na época. Tu fazia Delver turno 1 e o Delver ganhava jogo solo. Só que depois de um... Só que tinha alguns jogos que não era pra tu ganhar. Tipo, vários jogos tu, tipo, tô na merda. Fazia um Mangusta e o cara ficava na mão, revelava a mão no final do jogo. Dois Abrupt e um Fatal Push. Dois Abrupt é foda. Se fosse contato é isso daí que eu tinha perdido, mas como era o Mangusta, dava de ganhar, né? É, e o Mangusta perdeu bastante poder por causa disso aqui. E o Oco. Quase todo mundo usa o Oco agora, inclusive a gente vai usar. Tá, e daí eu e o Lennon, a gente tava aqui conversando antes de começar a stream. O que que diabos o cara que... A gente pegou essa lista aqui, na verdade o Lennon me passou do Samwise e Didi. Por que que o cara tá usando um desse, tá ligado? Um só, né? Eu acho essa carta boa, mas... Contra qual deck que isso aqui seria? Mirror? Contra deck de Control? Contra todo deck de Dandron. Acho que todo deck aqui é Dandron. Contra Mirror, contra Miracles, Snowcool... Qualquer deck de Brainstorm, qualquer deck de Brainstorm você vai entrar. Até contra... O deck de Torne, do Echo lá. Ah, nossa, os de Echo, é verdade. É verdade. É, eu acho que contra esses decks seria legal. Temos aqui Court of Cunning. Não é, né? Não é tipo... Não toma canonade? Aqui, Court of Cunning, 3 manas. Quando Court of Cunning entra em jogo, você vira um Monarca, tá? É melhor que Fall From Favor, eu não preciso nem dar Alvin, bicho. Não precisa dar Alvin em nada. E ganha o jogo em 4 turnos. No início da manutenção, qualquer número de jogadores mila duas cartas. Se você for Monarca, aquele each of those players mila 10. Qualquer número... Ah tá, qualquer número de jogadores. Tá, então eu posso escolher o oponente. Eu achava que eu milava eu também, mas não. Pode até se escolher se tu quiser encher teu Grave também. Nossa! Pra jogar com ouro, né? A primeira provavelmente... Por exemplo, nesse deck é primeiro tu sempre pra assimilar. Pra tu botar um monte de combustível pro... Eu vou botar aqui no main só pra pessoa ler. Porque eu acho que aqui do lado não tá aparecendo pra pessoal. Só um segundo, botei no main dele. É uma das cartas de Monarca nofo, né? Eu tipo, acho que essa daí tá no side, principalmente pra enfrentar os controls. Super controls, né? Miracles e Snoop. Tá. Ele não respondia no main do solo. Tipo, em 3, 4 turnos. Tá, o resto do deck aqui a gente sabe mais ou menos como funciona. Essa lista aí não tem terreno básico. Essa aqui é a linha. Eita! Tu acha que vale a pena inventar e botar uma ilha assim perdida? Ou é muito? Acho que não, acho que não precisa. Não precisa, a gente vai tomar. Vamo tomar ali, né? Não tá, né? Vamo... Só dá ali. Ah, o cara fez top 16 no Challenger com essa... Não, mas Challenger é outro universo. Pro Tour é outro universo. É tudo... Friday 2... Foi no showcase. É que nem o deck que eu vou jogar amanhã no Legacy. Vai ter lá em 2 dias. CLC também é outra história. Vamo botar um encantamento branco, Felidar, não sei o que lá, lá. Que caga token só porque é meta de CLC. O X falou aqui no meta de CLC que ele é bom. É o Landfall. O Landfall auto-score. Ele bota um gato 2-2 ou bota um marcador mais ou mais ou menos. Sim, aquilo no ambiente CLC é bom. Miro de Snoko, né? Tipo, é Snoko, Miro com Zygralha 4. Eita! De novo a gente vai jogar com Strifle. Eu joguei dia desses, gente. Tava de Defentex e consegui ganhar. Ele joga de que normalmente? Ele joga com 80 Iorion. 80 Iorion. É... Nossa. Se fosse um combo, né? Tipo, se fosse um cara que eu sei que era um reanimator, tá ligado? Eu que falo muito fácil isso aqui. Eu também acho que se fosse um reanimator. Mas não. Ok. Eita, né? Eita, né? Ele joga qual lista de Iorion? É a lista com criatura cedo ou não? Não. Deixa eu ver. Se ele usar tipo nobre, usar o elfo... Não, não. Não usa, eu acho. Acho que não. Ele usa Astrolabe ou aquelas caralhas todas. Ah, daí eu acho? Não usa Ukul, eu acho. Mas usa Uru. Porque se ele não usar... Criatura do turno cedo, não precisa do Chainlight. Eu acho que Chainlight nem é pior contra ele. Mas pode ser o... Por incrível que eu pareço, pode ser o Dover. Porque o cara tava jogando... Acho que é isso, né? É. Alguém sabe nem tirar o corpo. O Blind e todas. Caralho. Ah, lá vem Astrolabe com 80 cartas. Ele fez, nos dois primeiros jogos... Ele fez Land e Astrolabe. De quatro jogos, ele começou Mano Astrolabe contra mim. Não, e o deck vira o melhor deck do mundo do cara. Quando ele abre de Mano Astrolabe. Exato. Tá, eu acho que é isso aqui. Apesar de todos buscam todas as Lens, né? Tanto faz, na verdade. Todos buscam todas. Não, e o que eu ganhei dele, fácil, foi quando ele não achou... Obviamente não achou Land, mas ele também não veio de turno no Astrolabe. Tá, aqui é Tropical. Tropical não. Fale Tropical e peguei a Vulcanic, mas era exatamente isso que eu peguei. Não, alguém comentou o Itubaina aqui, ó. Temur, Delver, Deck, que usa Oku, Fou, Fon e Daisy. Tem um lugar no céu. Tá, né? Não sei qual é esse céu, mas... O céu pra quem não joga de bola, né? Fácil assim aí é de boa, né? É, lá vem. Tá, tá. Não foi tão fácil assim. Porra, é custo de mana, cara, que sacanagem. Sim, essa porra. Se fosse poder do ano... Né? Tá. Ah, já que ele fez isso, então agora a gente faz Arcanista. Eu faria Waste Arcanista. É, eu tô pensando pra não usar as fetes. Porra. Vai, meu filho. Quebra o próprio Vulcanic. Caralho, meu... Eu achei que o meu Magic Online tinha... Eu achei que eu tinha... Eu tava na fase de combate. Porra. Tá massa. Tá massa. Tá massa. Agora falta de Oku. É. Vai... Oh, tá dando um negócio aqui. Eu tô falando preocupado. Tá bem... Tá lento, né? É. Não sei se eu, de repente, vi muita coisa aberta. Discord... Tua opção... Outra opção era fazer... É... Brainstorm pra... Pra coisa. Mas eu acho que a melhor opção aqui é fazer Oku. Ah, não. Eu já tô puto. Posso transformar esse aqui em 3-3? Acho que não, né? Tirar as mana dele. Claro, pô. E... Tem que começar já a ter um bicho pra bater em cima do Oku. Ah, mas ele tem... Eu quero tirar as mana coloridas dele e forçar ele a ter que buscar dual e a gente dar waste nele, mas... Então é fude. Vamos nessa. A gente tem um raio pra lidar com 3-3 no outro turno, né? Mas... Ok, bota pressão nele de uma vez. Uma hora ou outra ele vai ter que pegar uma alterna no boss. Uma... Ele vai ter mana pra fazer tudo que ele quiser, isso que é foda. Sim, a gente tá muito ferrado já. Tamo lascado. Tá, vou deixar só o gerenciador de tarefa pra não ser aberto. Pelo menos agora tu tem um alvo. Acho que começa de Brain virando a Vulcanic. Bom, é virando a Vulcanic. O pessoal que tá chegando aí é... O Lennon tá jogando, eu só sou o... É, mais um Oku também. É, bem ruim na verdade. É. Uma esperança é ele não ter terreno na mão. Acho que tu pode botar Oku no topo, Chain Light. Deixa assim, né? Chain e o Oku em cima. Vai, meu Deus. Eu deixaria o Oku pro último, acho. Não, ele vai matar. Bate com... Bate com o terreno do... Não, primeiro, pera. Primeiro mata com a Wast e atropa. Tá. Agora bate com o bicho. Não! Que bicho? É, eu cliquei errado. Eu cliquei errado. Tá, é Wast aqui ou não? Eu cliquei, eu juro que eu cliquei errado. Ahn... Não foi a intenção. O que faz a Vulcanic? Não revela Wast pra ele ainda. Eu tô revelando o plano aqui de ganhar vida pra caralho pra ele. Sim! O punente deve até... Ele deve até tipo... Agora ele vai ter mana pra apagar o Deise e o Uru vai entrar. Sim. Se bem que a gente vai ter que transformar o Uru no Token, né? O problema é que a gente era pra ter um bicho pra bloquear, mas não vai ter mana. Não, tá de boa, tá de boa. Tá muito apavorado. Às vezes o certo... É o errado? Eu achei que você ia falar isso. Não, não. Às vezes o certo é tu não bloquear o Uru. What? Depois que ele virar um Token 3-3, né? Sim. Alk 3-3. Aqui tu vai de Wast na... Na preta, né? É... Tanto faz, né? Porque ele tem astrológico. É, mas a preta ele tem... sei lá. Ah, agora você transforma o Uru num idiota... Eu posso roubar o Uru dele. Não, tu não consegue porque é criatura que poder... 3 ou menos. Ah, achava que era custo. Droga. Achava que era custo. A gente transformar o Uru dele num Elk e deixar esse Elk ir pra sempre. Deixa eu clicar ele certo aqui. Dá pra já dar um raio nele, mas aí ele volta, né? Não, é... é isso que eu falei nessa situação. Se ele começar a bater... A gente transformou ele num Elk. Deixa eu ir na mesa. Eu errei total ali no Magulha. Foi um missclick nervoso. Na minha cabeça, o de cima era fazer virar mais um. Se ele tivesse um 3-3 na mesa agora, eu cogitaria em nem bater, porque ele podia bloquear e fazer o Uru de novo. A gente tá muito na merda. É, a gente já tá. E agora, tipo, ele... Sempre vai ter combustível pro Uru. Uhum. Tá, ele não tem agora mana pra fazer o Uru. Eu acho que eu vou tentar matar esse Uru. Ele nem bateu. Ué? Ele tem outro Uru. Ele tem outro Uru. Ele vai matar esse Uru, ele vai fazer outro Uru, gol. Tá, então eu não faço nada? Eu quero tirar ele da frente pra poder bater aqui, pelo menos. Tentar. Não acha uma boa? Ai. Não. Se eu tivesse jogando... Não na strain, sabe o que eu já tinha feito? Concedido. Concedido, óbvio. Não, não. A gente deu duas wastes nele nesse jogo. É verdade. Duas wastes. Não, mas o... O erro de eu não ter feito a Fuji ali, o misclick foi... Quem joga com calma, eu já cliquei rapidinho. Mandaram ali quem foi o estagiário que fez... Nossa, foi o labial. O mesmo que fez o R6. Pô, o R6 é muito absurdo também, né, cara? Duas mana planal que esse cara não tem noção, né? Se ele entrasse com dois marcadores e morresse pra raio, eu acho que ele ainda estaria legalizado no Legacy, pra falar bem real. Tipo, se ele entrasse com dois, fosse pra três, né? Aí o cara, ah, beleza, não passa raio. Eu acho que ele... Pra ele na alta de custo baixo, não pode entrar com muita lealdade. É, pra ele na alta de custo baixo, tem que ser muito ruim ou tem que morrer pra raio? Ó, foi... Cadê os básicos? Ah, cadê os básicos? Eu falei, falei. Por que ele não fez um turno mais pra gente embaralhar o Shemite? Tá, não quero embaralhar, tô... tô bravo. Eu tenho outro. Hum... Não pode deixar o ouro, acho que tu não pode deixar o ouro bater. Né? Eu acho que a gente já perdeu, mas eu vou tentar só mais o próximo turno e já concedo porque eu acho que... A gente pode perder no tempo, principalmente porque o meu computador tá meio zoado. Tipo, ele tem outro ouro, ele pode fazer outro ouro agora. É. Resetar esse ouro. Tá, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Aceito, aceito. Caralho, tá bom. Aí eu saio disso aqui, acho que é bom. Clocotes... O Rule Breaker, a corte... O Rule Breaker, quando ele fizer o Dark Fader, deve ser massa. Deve ser muito massa. Deve entrar de Return to Nature, que acho que ele deve ser... Silver Library e Uro. A lanterna entra. Tipo, como eu falei, essa lista tem muito side contra Grave. Entra 2 Pyro Blast. Não é 2 Pyro Blast. Tá ligado? Aquele bem chato. Tá, entra só 1 Pyro Blast então. Tá. No Rod não, né? Tipo, só Astro Lab. Isso aí é o Dicol dava de pensar em botar também. Acho que o Dicol no máximo 1, né? É, porque normalmente nós jogamos com tanto Hit Grave, nós jogamos só com 2 ou 3. Aí as 2 Dicol sempre entro. Mas agora que já tem lanterna, já tem tanta coisa. É, lanterna... Primeiro que sai. Normalmente eu tiro Foal e Foam e Shen Light. É, vai dizer o Shen. Tá, a Force... Tu acha que sai por causa do... A Popa Popa Pop sai que você... É. Ó, tem o mesmo número aqui de perto já. O que é isso? Eu não gosto de... Tá, e na DRAW a gente tira Daisy ou a gente mantém Daisy até na DRAW? Normalmente eu mantenho Daisy pra 7. A DRAW a gente tem uma carta a mais na mão de qualquer jeito. Certo. Londrios... Oco... Arcanista... Pariomancer... Ele vai entrar... Não, ele não vai entrar com menos 1, menos 1 eu acho. É, ele até pode entrar, mas é 1 por 1, né? É 2 por 1 no caso. Mas o Stoken fica... Cara, a Daisy eu acho tão ruim nessa match, cara. Ele sempre tem land a mais. Tô precisando tirar 1 dele... Ah, merda. Levou assim, assim tá bom. Vamo lá então. Pelo menos a gente vai perder pra um cara bom se a gente perder, né? E foi um erro meu, então não tem como... Era bom pro deck ruim. Se bem que... Justiça seja feita, acho que mesmo se eu tivesse feito aquele 3-3, cara... Acho que não ia fazer diferença no final, acho que a gente ia perder. Mas foi bom pra eu aprender a jogar com ele. É porque tipo... No G1, quando esse deck de Uru, normalmente a gente tem que torcer pra ele não vir com 2-3 gemulgos na mão, que foi o que aconteceu. Tá, que equipe, né? E... E... Matar antes do Uru dele, ficar tipo entrando em modo... Uru pra Uru pra Uru pra Uru. Acho que o Volcanic aqui nesse caso é pra Ponder. Que daí a gente comprar o Waste pra fazer isso. Ah, não. Começa de Ponder, sim. Que daí você comprar o Waste e deixa ali na mesa. Se bem que é bom, às vezes, esconder o Waste. Vamos ver se ele vai... Ó, já joguei 3 vezes com ele. Vai dar outro... É... Foi das 4, 3 vezes ele fez Land Astrolabe. Se bem que eu não lembro se ele moligou muito. Às vezes ele moliga pra vir essa carta, né? Às vezes ele faz isso. Caralho, ele tá pensando. Mas se ele quer moligar pra vir Astrolabe, ele não joga muito essa carta, né? Meu Deus, é top, 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 top. Tá, o Delver é o primeiro de cima, né? É... É que na real, tanto faz, porque a gente não vai fazer Delver próximo. A gente vai fazer Arcanista, eu acho. Então o Delver é o último. O Delver vai ficar na mão. O Preordem é o último. O Delver na mão? Tá bom. É, tanto faz, Delver. Pelo menos a gente não vai jogar nenhum dos dois agora. Não, é que um a gente vai acabar é... Não é, não vai embaralhar na real. A gente vai fazer Tropical. Não, a gente vai comprar os três que a gente vai fazer agora. Ai, ele não fez Astrolabe, viu? Temos uma chance. Temos uma chance. Aqui tu tem duas opções. Ou era fazer Delver e torcer pra ele dar um removal no Delver. Ou fazer Arcanista. Ele vai pro Arcanista direto. É, eu tô pensando já nele. É que se a gente tirar o Kaganista, o payoff é tão bom. Tá. Como está, ele não tem removo. Agora tu pode tacar Clovis. Não. Peteu o pau na mesa e tacar Clovis. Só que ele pode ter... Ah, não. Ele... Ele pode ter... Porque a gente vai fazer com o Zafet. Ele pode ter aquela preta e azul que anula. Não precisa nem de Delver, na real. Na verdade, fazer... Porque se ele deu fogo, ele não tinha um removal, né? Pode fazer pré-ordem primeiro. Delver e deixar Delta em pé. Se fizer pré-ordem e Delver eu vou ficar... Ah, tá. Ele deixa Delta em pé. É, no Pauper não tem como fazer essa jogada. Porque no Pauper a gente tem aspecto que entra virada, né? Esse aqui não é Pauper. Eu sei, eu sei. Não, eu só tô... É porque eu acabei de jogar o R Delver. O R Fires. Não vale a pena deixar o Land em cima só pra garantir o Flip do Delver. Fundo, fundo, não. Acho que deixa o Bolt no topo. Sério? O Bolt no topo eu vou comprar ele. Tu quer comprar o Bolt? Ele pode ter Hull Break. Ele pode ter Hull Break. Não, mas se ele tiver Hull Break... Tá. Não tem isso aqui ainda. Ele parece ser muito voltado pro Iori. Acho que pode botar as duas pro fundo. Fazer o Delver e ele passar. Fazer o Delver e o TN passar. Fuck. Só pra contrariar. Não vai ser Delta. Vai ser Flooded Strange. Fat no Pauper alguém botou ali. Eu queria que tivesse umas fat. Entra virado. É, Evolving Wilds ao contrário já seria a solução pra mim. No próximo ano a gente vai fazer Clots com o Pino Blast Up agora. Uhum. É, o Clots eu acho que é o mais importante aqui. Ele pode ter o que pra exilar o Clots? A gente dá Brainstorm agora. Tava, né? Sério? Ah, final do turno. Tava. Caralho não. Maltenção não. Eu acho que no passe ali a gente não vai ter. É só pra aproveitar os mana. Óbvio, Lanterna ainda. Não, acho que tá de boa mesmo. Se bem que agora que eu percebi, né? A gente só tem mais uma Volcânica, né? Uhum. Tipo, eu devia ter pego a verde pra ter duas de casa. Porque às vezes, eu lembro da lista dele, ele usa uma Wasteland no site. É, ele tem o Drawing Lock? Deve ter. É, pelos terrenos sim. Agora ele tem Piro pra isso. É, mas eu viajei aqui. Agora eu sou obrigado a dar... Vai lá, dá sua full. Eba! Meio caminho pra vitória já tá na mesa. Mas assim, o do Brainstorm no passe eu não... Tudo bem. É bom, mas eu achei meio agressivo demais. Naquele aspecto ali. Mas esse back dele a gente tem que ser, né? Tá. A gente tem a Lanterna pro Uro ou... Não, a gente tem o Clocks na real pro Uro. É que o jogo super longo é dele, né? Ah, beleza. Não perdemos muita coisa. Eu tiro o Uro. Tira esse filha da puta aí. Agora tem que dar Brainstorm. Tem que... Não, não, não. Pera, pera, pera. Só o Daisy no top e o FAT na mesa. Daí flipa com o Daisy e estoura FAT. Pode ser. Acho que o Daisy não vai mais ser útil agora. Tipo, Land e FAT... É. Daí faz isso. Daí flipa com o... Baixa a Lanterna? Faz a FAT não, porque a Lanterna tem o efeito de entrar em campo já, né? A gente pode esperar. Se bem que a gente já tem um Raid de Grave, a gente pode usar a Lanterna ainda pra dar Draw. Sim. Então eu baixo ela ou eu espero ele... Que não tu não vai ter alvo mais pra ela, porque o Quotes vai todo... O único alvo é o Uru, né? E o Quotes já vai exilar sempre o Uru dele. Tá, então eu baixo. Pode fazer. Pera aí, só que ela dá Draw quando tu paga, né? É. Dá pra pagar e estoura. Sim, sim, sim. É. No próximo turno a gente usa ela pra dar Draw. É, eu vou... Tanto faz, na real. Mas, Fox, deixa o vermelho em pé porque... O que que ele pode usar que tire isso aqui? Talvez o Draw? Talvez o Fall? Pode ter Snapcaster. Ele tem Snapcaster no deck. Tira o... Dos dois mata o Delver. Eu tirava o Ponder, acho. Tá. Qualquer coisa a gente estoura a Fett, compra uma carta nova e não flipa o Delver. Eu acho que, né? Se ele matar o Delver a gente faz isso, mas se ele não matar... Tá. Ah, e a gente sabe que tem um Daisy no topo. A gente poderia comprar o Daisy e tentar... Sim, sim. Mas ele jogou em volta do Daisy mesmo. Tipo, não. Ganha e controle do artefato. Tá, a gente vai estourar e vai comprar ou a gente compra o Daisy? Hum... Acho que não compra o Daisy, não. Tá. Deixar a Mana Vermelha em pé. A gente não tem nada de uma verde, né? Podia ter a Raio agora, né? Boa. O Daisy podia ser, mas não sei lá. Acho que o Daisy vai... Outro prefere zelar o Grave, mas acho que o Draw é melhor, né? Ah, o Draw. É, ele fez isso... É que essa jogada dele indica que ele tem removo pro Delver e tem Uru na mão. Ele vai descartar no próximo turno o Uru com o Dark Fading. E ele vai fazer o Uru no mesmo turno. A gente não vai ter como exilar o Uru daí. Tá, vou tirar o único diferente que é o Draw and Lock. Tá hoje na Bayou. Não, não. Tipo, as nossas fetes estão inúteis agora. Não tem uma lente pra comprar. É, tem Brainstorm. Tem Brainstorm e Daisy voltando uma lente e Brainstormando ela de volta no deck. Mas daí é um empenho, hein? Aí, achou. A gente floodou, a gente tá numa sessão complicada de novo. No terreno. Meu Deus, ele achou todos os Uru de novo. Cara, eu não teria feito essa jogada dele aí. Fazer o Uru pra virar comida do Clocks. Fácil assim. Posso pegar o Terremovor agora. Ele tem que ter mana verde pro Uru, né? Ele vai achar direto. Ah, mais uma mana verde. Já tem o Astrolabe. Mais uma ele já fazia o... Já botava Uru na mesa já. Ele descartou outro Uru? Olha ali. A gente descartou com a nossa aí. Cobra. Hum, engraçado ele descartar a cobra. Achou. A gente tá cavando com nenhum louco. É, infelizmente não. O deck dele é muito difícil de nós ganhar, né? Aqui a gente pode comprar aqui o Uru. É, a gente descartou o Uru, bem o que eu falei. Ah, que massa. É que a gente tem Pyroblast. A gente pode bater com o Arcanismo da Pyroblast e depois exilar o Uru. Faltou só um turninho. Esse é o turno. Bate no Dark Fade e dá Pyroblast no Uru e exilou. Tá, com isso aqui. Se não tiver nada, né? Na primeira vez que eu joguei eu usava Clot, só que... Depois eu percebi que Clot não é, é auto-win. Tem muita coisa ali pra... Nossa, ele tinha Full ainda, mano. E a daisy, né? Podia ser uma daisy. Daí ia ser lindo. É, agora acabou. Agora acabou mesmo. Ele vai comer o nosso Arcanista e ele vai... ... ter o Uru pra bater. Ah, o Drawn. Eu ia matar ele, tá. Matei e exilei. Agora eu tenho que lidar com o Deck Fade. Não, não. Não sei se fosse o Drawn pra dar a Counter na Fall, matando e exilando, entendeu? Ah, sim. Tipo se fosse um Gatland ou Drawn. Daí, Luan. Tipo... Não, a gente comprou muita Lend. O que me deixou feliz é que não fez diferença nenhuma eu ter errado no G1, então... Foi bom pra aprender. E, tipo, nesse aí, cara... Porra, de novo, o Astrolabe, né? Que ganhou pra ele ali. Obviamente os 3 Uros, mas... Ó, foi ele achar 3 Uros. Foi 3 Uros que ele achou, né? 3 Uros. Em 80 cartas. Mas acho que o Astrolabe turno 1 é muito pior do que ele achar Uros ao longo do jogo. Porque o deck dele compra muita carta, então ele vai achando. O Astrolabe turno 1 é só 7 iniciais e aquilo já dá uma vantagem de ele jogar com a mão dele perfeito. Cara, eu joguei essa semana de 4 Call ou Snoko. Cara, era outro deck quando vinha de Astrolabe. Porque, tipo, eu fazia mana Astrolabe e eu tava, beleza. Agora eu tenho todas as mana possíveis ou todas as mana que eu consigo jogar na hora que eu quiser. Não precisa me preocupar com o ant que eu vou pegar, que eu só pego as básicas e o Astrolabe conserta. Sim. É que quando não vinha Astrolabe eu ficava, porra, se eu pegar o terreno básico eu não vou ter mana pra aquilo. Eu vou ter que pegar uma dual, vou tomar um Waste e fica todo quebrado. Vinha Astrolabe, eu só pego o terreno básico e... Não, mas ele achou... Um ou menos o que ele achasse dava pra nós, né? Sim. Ou aquele Red Elemental no Dark Fading dele. Porque o Dark Fading ficou ciclando um monte de cartas dele. Mas daí tu não... E agora? Tem medo de Waste? A equipe de Delver tem que assumir o risco. Tem que assumir, né? Pessoal, vocês tão ouvindo o barulho de ventilador muito alto? Ou tá bem de boa? Ou nem tão ouvindo? Tá, aqui é Ponder ou Delver e vamos pro abraço? O Delver e... Assume o risco. Essa. Gostei. No Pauper essa jogada é de boa. É que daí sabe o que acontece? É que se o cara der o Waste e a gente não achar terreno, tu pode dizer Ah, a culpa é do Mol que tem um Shuffle ruim. Ponto. Tu quer fazer Brain ou não, né? Não, não. Imagina, der o Brain não vem terreno. Ah, flipou no Delver, não. Não flipou no Delver, né? Dá Ponder. Imagina, flipou no Delver. Vixe. Não ia flipar. Quer dizer, ia flipar, mas não. Shuffle. Shuffle. Ah, joga muito. Aí joga muito, né? Baixar o segundo Delver ou... Faz o segundo Delver e... Não vejo motivo pra... Não vejo motivo pra... É o que eu faria, mas eu só tô perguntando porque... Não vejo motivo pra não fazer o segundo Delver agora. Tá, trocar o Zyta. O Lennon... O Lennon é o... O papagaio no meu ombro. Eu vou ouvir tudo que ele falar. Ele é tipo a vozinha do mal. Então eu vou ouvir tudo que ele falar. Tá, nossa. Isso. Miracles. 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 É, poderia ter pensado no Brain. Porra. Fuck. Mas ele tem um drop 1 no topo. É, tipo, ele não sabe o que ele tem no topo, né? Ah, resolve. Não dá Brain, não dá Brain. Então se dá Brain, check de lado no primeiro. Agora tu bate e faz o Arcanist. Faz o Arcanist. Eu tô com medo de tomar o Terminus. Vamo lá, revela um drop 1 aí. Só pra eu ficar tranquilo. Brainstorming! Eu sabia! Eu sabia! Eu juro aqui, ó. Mind. Era o Brainstorming, não tô... Eu ia tomar counter e ele não ia fazer nada. Esse jogo aqui, ó. Tu tá tipo... Torce pra ele não comprar... Terminus. Nem Brainstorming. Ah não, ele comprou o Brainstorming, droga. Pobra. Oco. Tá, transformando em tristeza. O oco no seco, assim. Tá, e agora a gente dá o... Ele matou o Arcanista, tá justo, tá justo. É, pera. Porque ele morre já. Já que ele matou o Arcanista, acho que dá Brain, sim. Começa de Brain, virando a Tropicão. Agora do topo dele é um Drop 2. É outro... Outro... Costum, aí... Congratulations. É Drop 2, Drop 2. Flooded Strange. Ah, peraí. Agora a gente mata o Oco. Opa, agora ficou bom. Então é... Oco... E uma Spell. Que daí a gente vai comprar o Oco no próximo turno. Acho que é isso, né? Deixa o... Preordem pra não revelar nada? Ou é, deixa o Preordem. É, flipa com a pior carta, que é o Preordem normalmente. Porque tipo, o Preordem não tá informando nada, né? Tipo, é um... É. O Chain Lightning revela informação, o Preordem não. O Chain Lightning, tipo, se ele estiver perto de morrer, ele pode às vezes se desesperar e fazer uma jogada que a gente não quer, do tipo... All-in, tentar cavar o Terminus e achar... Peraí. Acho que aqui... Precisa dar All-in. Tipo, primeira coisa, bate com dois no Oco e um nele. Acaba de bater tudo nele também e torcer pro abraço também, né? 9 ele vai... Ah, cara. Ele vai achar cobrinha, vai fazer outro Oco e vai ganhar vida. Esse cara vai ganhar vida pra ele. Eu acho que... Se a gente tivesse um Raio na mão, daria 9. Eu acho que tem 9, né? Ele vai... Se a gente tivesse um Raio na mão, ele ia a 1, daí ele não dava pra usar Fat. Mas ele ia fazer a Token do Oco... Acho que bate assim, faz o Piromancer e reza pra não tomar Terminus. É, a gente tem a Full ainda, né? Eu faria... Cara... Tu sabe que o top dele é a Flood? E ele tem um Brainstorm na mão. 4 que a gente não sabe. É, tipo... Tu sabe que... Terminus tu não vai tomar agora. Só se ele der Brainstorm, cobra Terminus. Aí ele teria que ter Foal pra isso aí também. A gente mata na volta se tu fizer o Arcanist. Vamos nessa! Alguém falou Umban ou com Modern. Meu Deus! Olha lá... Cavando, cava! Não, ele tem que dar Terminus com uma outra Foal no topo, sabe? Uma parada assim. Que daí a gente dá Foal e ele revela no... Ah não, mas... É, revela no Counter Balance. Meu Deus! Meu Deus! 3... 6... 9... 10... 11... Daí a Tofrog. E o Tubaína falou Skill. O Skill deve ter sido do meu Brainstorm que eu não fiz, que no fim deu certo. É... Dá pra dar Foal nisso e tentar matar na volta. O que a gente pode tomar com duas mana é Cobrinha? É, eu tô pensando na Cobrinha. Ele vai bater 3, 6, 9, 10, 11, 12 se tu der Foal. Daí mesmo com a Cobra a gente ganha. É só ele não ter Drop 1 no topo. Esse que é o ponto. Eu ia pra Foal. Eu dava Foal. Agressivo assim. Bem agressivo. O Lennon é... O Lennon é muito agressivo. Vamos nessa! Ah velho, eu jogo de Delve com o Mangusto. Não jogo com essas listas aí que querem jogar 30 minutos de jogo, não. Assim sim. Astrolabe no topo. Droga. Tá. No próximo turno a gente não consegue dar o Shen. Não, mas se ele der a Cobrinha, ele vai comprar esse Astrolabe, certo? Então ele tem que ter outro Drop 1. Porra, ele tinha outro Spider, né? 3, 6, 7, 8, 9. É, ele vai a 3. Qualquer momento que uma spell nossa resolver... Opa! Dá pra tu fazer o Oku? Já sabia. Dá pra fazer... Deixa ali é um... A gente sabe do Astrolabe no topo. Fazer o Oku e fude. Acho que bate com tudo e depois faz o Oku para a Toku. Acho que eu prefiro ter o 3, 3 garantido na volta do que... Do que dar 2 de dano a mais agora. Não, exato. Eu prefiro muito mais... Não, e ele anula isso aqui porque tem um Astrolabe no topo. Sim, sim. E agora Terminus não salva mais ele. Quer dizer... Não, não é o Hellsauro porque ele... Se a gente for bater... Não, mas daí não transformar essa Fudge. Talvez eu só faça outra Fudge, não? Se ele não fizer nada, a gente só bate com tudo. GG. Beleza. Yeah! Tá. Acho que o Side é praticamente o mesmo, não? Se pá, acho que é, né? Dois Pyroblast. Ah, não. Terno... Ah, mas ele deve estar usando Uro, né? Não, de certeza que ele tem Uro. Olha a diferença de quando não vem Uro, né? O jogo fica tão mais fácil. Tão mais legal. É. As mesmas lutas. Faz os raios e fica aí mesmo? Tô pensando na cobra ou... Tô pensando na cobra. Tô pensando na cobrinha, cobrinha. Cobra é muito perigosa. Cobrinha tá mais boa. A cobrinha dá pra encarar? A cobrinha dá pra encarar. A cobrinha dá pra encarar. A cobrinha... Lembra do Toque Mortífero? Smile, pô. Toque Mortífero. Que que esse bicho tem? Toque Mortífero. E aí? Que que a gente... Mais nada aqui? Sosco pra... Sabe uma coisa que é engraçada? Três anos atrás, antes dessas putaria inteira acontecer de Uro, ou... Essas porra toda do astrológico, Sulfuro Elementor era saídinha contra mim. Ah, sim. Por causa dos... Mentor... Não podia ser anulado. Não, é porque não podia ser anulado. Pô. Tá, aqui tá tudo certo? Acho que é isso. Não quero entrar de surge. Dá de entrar de surge, mas eu não quero. Boa coisa a gente vê ali. Eu quero resolver um rule breach da hora, mas vai ser difícil porque é só um, né? Aham. Só verificando se eu botei o side mesmo. Tá, e aqui no deck, tu faz tipo brainstorming, a gente vai fazer land brainstorming no passe? Nessa situação, sim. Eu tenho dois brainstorming. Então ele vai fazer land astrológico na pior das hipóteses, e a gente... Ah, ele moligou cinco, caralho. E não fez astrológico. Não tem nem como, né? Não tem nem como, né? Tá, agora pode ser até semana. É, agora eu faço o preverdem. Agora mudou. Mas não, se não comprasse preverdem, seria tipo land brainstorming pra garantir que ele não tem algum counter de duas manas? Ou faria no passe dele? Mesmo se ele tiver Pyroblast, eu tô feliz dele dar Pyroblast no brainstorming em vez de dar Pyroblast no Oco. Tá. Falando no Oco, fede pro fundo, Oco no topo. Epa, será que não precisa de quatro land pra ter um Pyroblast? Não. Eventualmente a gente vai comprar o Quarto Terreno. Beleza. É, eu também imagino isso, mas só pensando... Porque é um jogo que vai ser a longo prazo, mas ele também moligou a cinco, talvez a gente possa ser mais agressivo. Isso que é legal no Magic, né? Às vezes o cara... Tem um plano, mas tipo, o cara moligou a cinco, então agora é all-in, porque tipo, a chance dele ter talvez um Terminus ou a mão perfeita vai diminuindo, né? É, na verdade, esse jogo a gente quer ir pro longo, né? Porque a gente tem as cartas... Tem o Arcanista, tem o Pyromance. Aham. Ele tem a Cobra. Tá bom, tá bom. Ai, cadê as básicas? Ah, não, sério. A próxima eu vou ter que jogar com o Terreno Básico. Pelo menos uma ilha, né? Por que que tu quer Terreno Básico? Porque eu gosto, cara. Eu gosto de buscar aqui Terreno Básico e não perder pra... Back to Basics! Se bem que Back to Basics peguei, cara. Tá, quem tu pode fazer? Acho que é isso, né? Outro personagem vai fazer o Young Pyromance caso ele mate ou anule... Ah, não. Acho que vai pro Arcanista mesmo. Eu imagino que agora ele vai fazer Cobra na posse. Tá. Ou ele vai fazer Cobra ou ele vai esperar um turno a mais pra... pra ter backup de... Meeeeeeem! Aí eu fui surpreendido essa carta aí. Não é comum não. Sim, sim. Sim, sim. Ela é incomum. No Miracles eu não acho ela... Eu já vi várias vezes, na real. Eu já vi em vários decks, mas não no Miracles. É, eu acho que eu... No Miracles eu achei meio estranho. Eu gosto das cartas. A arte dela eu também gosto bastante. Eu usava no meu Rogue Delver Antigasse. Eu usava. Porque tudo que acabava com o deck era costume. Running Seeds. Mas... Tinha uma época que essa carta aumentou. Bastante de valor. Não, a gente tem cash do N6 ainda. Eita! Ele passou, velho. A gente vai... É, temos 3 Oco, né? Vamos... Land aqui, porque... Daí não usa FAT, né? Acho que eu faço Oco. Próximo turno daí a gente vai ter... Piromancer com... Gasta Folk! Gasta Folk! Daí pelo menos ele já fica só com duas na mão. É, tipo... Ele moligou a 5, né? Se a gente perder esse jogo aqui, dá um... Dá um tapa na nossa cara. Só se eu der uns misclick me que nervou, velho. Ele tem mais Land, mais carta na mão. Ih, ganhei o jogo e deu um Brand também. Acabou. Como é que é assim, velho? Pô, ele achou a Land, viu? E Astrolóbio? Não. Tá, ele vai ficar com duas na mão. Sei lá... Algumas versões, será que usa o Spell Peace? Ele deu Shuffle. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Choose to Shuffle. Acho que aqui é Piromancer. Sério? É, se bem que o Oco lida com... É porque eu já quero fazer Piromancer... Eu quero dar Brainstorm nesse turno já. E o Oco, se eu fizer Oco, eu não vou poder dar Brainstorm. Tá. Eu quero fazer o Piromancer, ele tem a opção de já dar Brainstorm. E aí decidir se eu quero topo, se eu não quero, se eu quero da Shuffle. Ele não tem mana branca também pra Thermos se a gente botar um monte de Token também. Tá, Brainstorm já? Não, não. Pode ser... É, só se ele é Delver. Mas acho que vamos ver a informação dele primeiro. Vamos ver o que ele vai dar de informação pra gente pra definir o Brainstorm. É, ele tá com duas, mas não dá pra subestimar, né cara? Às vezes ele começa... Se ele faz tipo o Uru agora, a gente vai querer caçar a lanterna, por exemplo. Faça a resposta pra não ou só... Não, não. O juiz, o oponente tá inventando carta aqui. Não, pior que eu não acho tão inventada, não. Não miro, mas é inventado. Sério? Ele tá voltando pro jogo. Tão deixando ele sonhar. Eu tô falando, cara. É perigoso. Acabou que ele vai fazer um Back to Basics. É, Back to Basics e a gente perde daí. Tá vendo? Break, break, break. Não é outro Loss assim só, é bem ruim. Ele vai ter o Opiro. Cara, isso não é ruim. Eu posso só deixar e fazer o Brainstorm, ou faço o Brainstorm e Resposta? Não, deixa, deixa. Faço outro Brainstorm? Um Oco na mão. Não, não faz. Acho que deixa a Fat aí. Tá. Agora a gente vai voltar de Oco e transformar o... Meu Deus. Veio os 3, velho. Fala de mim ainda, que os Oco vêm só na minha mão. Ah, sim. Transforma aqui no Back to 5. Transforma o bicho no 3-3 ali. E é agressividade. Se ele não tivesse mana branca, eu tava pensando realmente no... Falando sério mesmo. Ó, os caras avacalharam, né? Botaram o Elemental, nada a ver, né? Botaram o Elemental que tem habilidade em vez de deixar ele, sabe? Era tão mais fácil do seu contrário. Caralho. Chuva de Pyroblast. O legal é que ele veio tão reativo, mas a gente veio tão... Tão de boa. Eu acho que... Acho que deixa. Deixa, não precisa... Tá bom, tá bom. Deu trabalho agora. Agora eu, quem é o agressivo agora? Ele me ligou a 5, tem pouco recurso. A gente não precisa jogar agressivo. Tô dizendo... O que você disse? Tão só operou uma cena no 3-3. Tá, eu vou fazer algo porque é capaz de ele ter algo que, sei lá, lido com isso, então... Tá, eu vou fazer um fudge. Aí no próximo turno a gente começa. Tu quer que eu baixe a... Não, eu não vou baixar a lanterna, porque se eu não fiz brainstorming... O imponente deve estar tipo, o cara comprou 3 ocos, é sério mesmo, produção? Aqui é... Hoog e ocos. Não é Delvers. A gente fez mais oco que Delvers nesse campeonato, cara. Eu falei pra ti que tinha a lista do Hoog sem Delvers. Não, mas sem Delvers não dá. A gente pode não baixar nenhum Delvers, mas tem que ter... Só que a gente tá em foco. Hum... Quer cavar uma foal? É. A gente não tem foal. É verdade. Só Daisy. Bem lembrado. Caramba, jogar Legacy pra mim é... É outro mundo, velho. Eu conheço as cartas, eu sei o que elas fazem, mas não... A minha ideia é meio louca. Cara, é que tipo... É que eu, por exemplo... Mais um token. Ah, não. Comprar Legs com Palpins no começo, tipo, beleza. Depois de um ponto do Palpins o jogo também fica complexo. Só que, pô... Cara, os dois primeiros turnos do Legacy é muito mais complexo do que os dois primeiros turnos do Palpins. Eu posso dar food pra ele e roubar isso aqui. Acho que sim, acho que sim. Ele tá sem carta nenhuma na mão. A gente vai matar isso aqui e roubar o negócio dele. Vai. A gente vai deixar o cara pelado. Dá o Brainstorm. Dá o Brainstorm agora já. Pra ver o que que vem. Tipo, esse aqui tá... Nossa, a gente tá chutando muito cachorro morto aqui, velho. A gente tá sem nenhuma carta na mão. Dá três vidas pra ele nesse time. Sim. Tá, dá pra destruir a Tropical. O cara... Justamente... Já que ele... Ele já... Ele tirou o Astrolábio... A mana colorida, então? Ele fica com menos ilhas pra ele sapar. Ah... Tirar a Vulcânica, acho. Que é a única vermelha pra pir. As duas lanternas no topo? Sim, sim. Todas as duas lanternas no topo. Mano, eu tô me sentindo muito mal, velho. Chegou num ponto que eu já tô, tipo... Roubando velhinha, tá ligado? Mas a gente vai estar se divertindo aqui agora, né? Tu quer dar Pyro a Kill ou bate nele pra espancar e usa o Pyro pra alguma coisa? Deixa Pyro pra próxima espertura. A gente já tem garantido pra matar o outro. Não precisa. Pyleng, minha vida. Esqueceu. Deu o F6 e ficou puto. Não ganhou vida com... É, o cara tá pistola, mano. Ficou na fute. Tá, tu quer fazer ponder? Não, só passa a gente, só viu o nosso trobo. Der, pauleira. Pausa pro oponente com xingar alguém. Esse jogo já tinha virado aquele ponto, tipo... Cara, ele tá tão na frente, velho, que tudo que tu fizer vai ser bom ou tudo que tu fizer vai ser errado. Mas esse é o meu medo de, tipo... Subestimar, porque acontece muito isso comigo. Tô muito na frente num jogo, ah, tá de boa. Tô com quatro cartas, o oponente só tá com uma. Daí do nada o cara faz duas spells seguidas e eu erro um negocinho e já... Acabou. Não tem como voltar. E aqui nesse formato a gente sabe que uma carta às vezes vira o jogo. Mas ali, porra, ele tinha que topdcar, tipo, Terminus. Sim. Depois uma Pyro pra matar o Orko. Acho que depois outro removal, porque a gente ia ter um token 3-3. Não, mas o Uru pra ele podia voltar, sei lá. Se bem que a gente tinha Lanterna já, né? Cara, ele tinha que ter muita coisa. Mas é, então, quanto maior o Orgulho, maior a queda. Então a gente tem... A vermelha, né? Ou a verde, porque se ele vier de Wasteland, a gente diminui a chance, porque às vezes é um... Vermelho? Não, não. Não, não. Não, não. Eba! Não flipou, mas... Eu tô feliz. Vai dar o Ponder. É. O Ponder primeiro é melhor, porque... O Ponder garante o flip do Delphi no pre-ordem, não. Não, e o fator que o pre-ordem ao longo do jogo... Agora pega... Deixa eu pegar Tropical pra nós pôr... Mais uma Vulcânica Wast. Então, e o pre-ordem ele fica melhor no futuro por causa que vai ter menos Fett, né? Tá, flipou? Vamos flipar! Agora com o que que a gente vai flipar? É... Revela o raio, né? É que eu não... Se ele abriu de Wast, eu não sei se eu vou querer Fon. Nesse jogo. Ele pode fazer mana... Aether Vial. É, a gente pega o Deys, na verdade. Tem o Deys. É o que eu tô falando. Eu não sei se eu vou querer Fon nesse jogo. Então o Fon é o último. Eu acho que pode deixar Fon por último e flipar com o raio. É Mirror. É Mirror. É Mirror. Só Deys? Deixa, deixa. A gente quer fazer o nosso Arcanista. Deys no Deys dele que vai dar no nosso Arcanista, né? Uhum. Deys pra Deys, pra Deys. Deys. Com mais seis. Oito mil. Tá. Tá. Deve ter raio. É. Free Daisy Pauper. Não, não. Também não. Cara, imagina Daisy com esse formato com Fall From Favor, velho. Tipo, tu faz Fall From Favor e o cara volta de Fall From Favor e tu daisy. Tipo, imagina. Não, não. Não, rapaz. Não. Eu já fui de acreditar que Deys tinha que voltar, mas na época que o Deys tava muito ruim. Eu faço Fall From Favor e o cara faz uma carta, tipo, sei lá, o Monarca vai fazer uma carta, o Boros, né? Eu dou Deys. Não. Eu faço Fall From Favor e o cara vai lá e faz a carta idiota no Fall From Favor e eu dou Deys no Fall From Favor. Nossa, não. Tu tá justificando que o Deys vai ajudar a carta idiota a ser mais idiota. É, então. Vai mesmo. Esse raio foi triste. Sim. Ele jogou errado, acho. Ele tinha que ter dado raio na nossa manutenção. Eu podia ter Fawn. Ah, sim. Porque agora se a gente tivesse Fawn... Aham. 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 Poder Delver, mas acho que eu to comércio de Delver. Se ele é numa Honor Poder é menos pior. Eu acho que eu quero tudo Eu acho que tu vai querer tudo E o Daisy por último Não flipa, mas garante isso de tudo Ah não, pera, pera Vai flipar, vai flipar Bota Waste, Daisy e Waste A gente não fez land ainda Sim, sim E ele vai conseguir achar outra land Daí a Waste vai chegar atrasada a próxima É, a próxima a gente vai dar pra Rodin Eu prefiro já ter o... Garantir o flip do Delg Na vermelha? Na vermelha Que daí pede também um Arcanista do outro lado Raios, obviamente É, nosso recorde tá 1 Não botei na tela, afinal Tinha que ter uma maneira de atualizar automaticamente do Medic Online Esse brinção que tem cara de desespero Eu tô com vontade da Daisy Eu acho que dá um Daisy sim Eu tô com vontadezinha assim, ó Eu acho que eu vou salvar esse raio aqui, né A gente vai jogar o Vulcã, hein Caso ele tanja blefando e venha de Waste Porra, ele deu a full Tá bravo Não, isso é muito bom sinal Quando o cara tá vendendo full Num... Porra, se eu fui ainda Perdi umzinho de vida Que que ele exilou Nossa, aquela Waste ia ser tão boa Se ele não achar land Ah, mas a gente tem o prior dente A gente vai cavar ela se ele não achar land É uma droga É Ah, a chance era grande ele achar Se bem que o Brainstorm podia alocar ele Aí era GG Beleza, amigo Resolveu a Brain Tipo, calma Calma, não prendemos Kani Ele vai pegar a Vulcã E vai matar um Delver Sim Tá Show Eu sempre tenho mania de botar o All-Ways Yield Mas o Delver não dá pra fazer isso É Então É o pré-order, hein, Waste O Victor botando o mouse em cima da Vulcanic Eu quase, eu quase Eu juro que eu quase pensei Pô, não é no top? Top, top, top Destruiu a Vermelha? Já destruímos quantas das... Destrói a Vermelha Vermelha é... Tipo, mesmo se ele fizer tipo um Goi'f da vida A gente anula Mas, tipo... O que faz ele voltar pro jogo e ele matar o Delver Só A gente tá matando ele muito rápido É, e a gente precisa acertar ele mais uma vez Caso ele ache fat E, claro, resolver as paradas Tempo de novo? Acho que dá 10, hein Tá da 10 Vou ficar sem terreno, tá ligado? É o turno 7 e a gente tem 0 terreno na mesma coisa Bate e faz tropical combi Eu queria ganhar sem terreno É tipo Affinity, tá ligado? Tu ganha sem terreno e sem permanente na mesa Essa aqui? Ou essa aqui pra ele não dar waste? Tropical, tropical Aham Então, é foda porque tu tem que pensar Tipo, eu vou baixar tropical porque ela é a pior land Tá, deixa eu fazer isso aí Ou tu quer abrir? Eu acho que é shuffle, shuffle, shuffle Se bem que falta land, mas a gente vai floodar Uma hora vai acontecer Mas se ele não comprar land em game trip, talvez ele conceda, né? Porque ele não tem como lidar Porque pra lidar ele vai ter que fazer fetch Ele tinha que matar o Delver agora Tipo, ele tinha que comprar não fetch É, tinha que comprar exatamente vulcanic, raio E ter um counter pra nossa raio Não, não Ele entraria com 4 Ele errou Entra Submarge Clotes É... Acho que o Hallbreaker entra A gente tem que castar esse cara, velho Entra as duas pela Blast Tanto que eu não consegui Esse aqui não tem na card roda, pessoal Eu peguei emprestado com o Lennon Justamente pra usar Então tem que usar Tipo, ah, o deck é Definitex Vai usar Caramba A gente tem que jogar De artefatos blue Vai 4 Na próxima liga a gente joga com isso aí Vai 4 O deck é uma merda Mas vai 4 Tá, os Pyroblast que eu acho que vai Pyroblast vai O que mais? Hum... Acho que... Se fosse entrar com a massa Alguma coisa seria Corte of Cunning Acho Corte of Cunning E Vapor Snack Tá uns 70 ticks o Huberk Tá caro E na card roda ele não tinha pra pegar emprestado É, eu abri um num draft Vendi a 92 ou 91 E foi a melhor coisa que eu fiz Tipo... Tá louco, mano Esse aqui vai baixar em breve É rara pelo menos, não é? É mítica Então é mais fácil de baixar No futuro Tô aprendendo aqui o artigo do JPA Pra ver como é que ele sai dele O Miho Ah tá Ah, essa é 50 O sai dele é menos... É bem diferente do nosso, né? Mas ele tira Full Phone Entra de Pyroblast Submerge E Corts Tá, ainda dá pra botar mais uma Se eu tirar todas as Force of Wheel E todas as Font Acho que dá de botar a Corte, cara É que o jogo do Delve Normalmente Alguém fica zerado na mesa E aí quem topdeca uma Uma bomba Uma bomba É, geralmente quem topdeca o Woco Meu Deus Vou no Red Tu quer equipar isso ou não, né? Se bem que ele tá na Play Ele vai talvez fazer mana Delver Aí a gente... Ah, dá pra equipar Não, essa mão não é ruim Essa mão é boa Caralho, eu acho Eu acho bem arriscado É que a gente precisa de terreno no Ponder É que a gente precisa de terreno no Ponder Sim, sim A gente vai comprar no próprio draw normal, que eu acho É que raio e Pyroblast é muito bom nesse matchup A gente já vai comprar Droga, não compramos Ok, a gente tem que ter... Tem que ter terreno aí Senão a gente vai tomar um Waste e perder o jogo Volcânico Aí o oponente vai falar E agora? Nossa! Qualquer ordem Tem em ordem? Não, tá ligado? Nossa, tu pode botar pra ele Tem em ordem E não da Shuffle Só pra ele ficar bem É, eu acho que eu posso manter a Tropical no topo, né? Pra daí não dar fat no próximo turno É, garante comprar o tropical primeiro Perfeito Se ele não voltar de Waste, a gente vai fazer Arcanista ou Pyroblast Esse é o sonho, né? Tu tá com a mão sem nenhum terreno Ponder Três terrenos, beleza Ah, sim Lembrando do pessoal aí que tá assistindo quem é padrinho ou sub Amanhã a gente vai fazer a live especial inteira de subs A partir das três da tarde Agora O Goif não morre Só se fosse Chain Lightning Chain Lightning matava Ah, Chain Lightning matava Mas daí ele daria Fow E eu não teria nem como dar Fow de volta Porque, né? O Pyromance vai ficar tentando criar o exército O Goif é Power House no Miro Acho que vai de Arcanista, né? Arcanista? É É É porque, tipo, fazer Arcanista e conseguir desvirar com Arcanista É a melhor coisa que tem Porque daí a gente vai fazer Pyromance e ele já bateu e dá Ponder Tá Não que eu acredite que a gente vai desvirar com Arcanista, né? É, ele vai provavelmente dar High ali e já vai bater 4 Porque daí já vai ter mais instantâneo Eu queria fazer isso de qualquer jeito Mesmo se fosse o Pyro Jovem Ah, esse Chain Lightning é o que a gente queria Aham Nunca quis tanto um Chain Lightning Ok Um Goif? O garoto faz Fat e Pyro Jovem Possa Pyro Jovem Pyro Jovem A gente tem o Pyro Blast Tem os dois, né? Tem os dois Pyro Tem o Pyro Mancer e o Pyro Mancer Tem o Pyro Mancer e o Pyro Mancer O Enóf eu sempre chamava ele de Jovem De Jovem Vou fazer o Jovem aqui Alguém perguntou o quanto estúpido serão O que seria se o Arcanista tivesse Haste? Meu Deus! Olha, se aquele estagiário não tivesse sido demitido, o Arcanista teria Haste. É, e Double Strike em vez de Trample. Ele sempre teria, tipo, todas as cartas que a Wizard fez, velho. Era só tu tirar uma coisinha da carta que ela ficava ruim. É, ou ok, né? Tipo, o Gak tirasse o Trample? Pô, que é uma carta ok até. E tu ficaria dando Champion Block infinito várias vezes? Ou que nem, tipo, a gente tem uma época que a Nissa dominou o formato no T2, né? Cara, tira o Vigilância dos tokens, já tipo, a Nissa já ficava outra coisinha. É, nesse terrenos, né? Botar pressão e gerar mana, não é isso que era a foto. Fazia a Nissa, batia, daí que fazia um Drop 3. Se tu tinha uma mana sobrando nele, fica pô. É, muito imbecil a Nissa, cara. Pra que ter Vigilância, velho? Ou tu, tipo, tu bate pra botar pressão no cara, ou tu gera mana. Não dá pra ter os dois. Alguém, ou Piru Jovem, que isso? É, Piru Jovem? Ou Piru Jovem. Tá aqui, ó. Esse cara não conhece o Piru Jovem. Eu não conheço, eu não... Eu não conheço. É só o Piru Velho que tu conhece? É só o Piru Velho que tu conhece. É o de 3 manas lá, né? Ah, velho, tenta fazer um Oku aí pra dar Pyro Blast e botar um token pra começar a bloquear esse Gawth. A foda é que o Oku cresce o Gawth, ai meu Deus. Tudo é ruim, velho. O Gawth vai ser bloqueado por muito token. Sim. Ele vai fazer outro Gawth? Ele vai fazer exatamente o que eu pedi. Tem que cogitar, deixar resolver. E tentar dar Pyro no meu turno, né? É, pra não tomar Daisy. Fuck. Mas eu acho que se ele der Daisy e a gente vai botar um token, a gente vai matar ele de qualquer jeito. Tô pensando. Acho que é nulo, nulo. Tenta nulo. Pior que pode acontecer se ele der Daisy, mas aí a gente vai dar raio. Ah, mas... É que eu tô vendo, talvez a gente tenha que gastar 2 raio pra matar ele. Não. A gente vai ter um token. Vai ter 6. Eita. Daisylane, obrigado pela raid. Sejam bem vindos ai pessoal. A gente ta jogando o legestim. Então tá, vou tentar aqui. да Pyro Blast. Cheguemos. Sejam bem vindos, pessoal. Noooooo Having-se Que réra Cara, agora eu tô pensando no Daisy. Foda-se, deixa eu resolver e... Ana, deixa eu resolver agora. Tá ligado? Tipo, meu Deus, olha a onda! A gente aí troca isso daí, né? Sim, sim, a gente só quer comprar. A gente tinha que ter estourado a Fetch antes de fazer o Pino Jovem no nosso turno. Caramba, a gente estourou a Fetch, ele botou no topo e embaralhou, mas sem querer voltou de novo. Sim, embaralhou a Fetch. Ah, acho que agora... Não, pera, pode fazer o Pino Jovem primeiro, botar um token. Ah, eu tô com medo de dois Deise. Nossa, toma... Tá, mas a gente já tá tomando a meta que se ele tiver dois Deise a gente perde igual. A gente tem que tentar aproveitar o máximo possível as nossas cartas. Piro Munster dando um Piro Blast. Eu quero ver o Oco. É, quero ver o Oco, é só frases icônicas aqui. Eu quero matar o Oco. Bele. Agora, nós passamos. A próxima é pra dar dois Rai nesse goi. É, talvez tem que ser. Talvez. Eu não sinto como se a gente tivesse, assim, absurdamente quilômetros de distância. A não ser que ele faça outro Oco. Não, a gente não tá tão atrás no jogo, assim. A gente tá atrás, mas não... Champs? Champs, né? Champs, né? Eu pensei em tomar mais um. Vai que a mão dele é vários Burn. Daqui a pouco a gente perde pra isso. Hai-hai. É, morri pra Hai-hai não, né? O que já aconteceu comigo é o cara entrar de Blazing Volley só pra matar um Stoken do Piro Munster. É, provavelmente ele vai... Ele tem também. Destrói o Oco ou vai deixar o Oco? Vou deixar o Oco. Essa frase, mano. O Fácil é um Oco. Que data é o Oco. Ô, Ezylen, como é que tava a tua live? Vocês estavam jogando o quê? A gente tá aqui... Eu e o Lennon estamos jogando um Legacy. Tamo um, né? Ou tamo um, dois. Um, né? Até porque essa aqui tá tão ruim que eu já tô contando como um dois. Ah, ainda tem o G3, tem o G3. Lá vem outro Goif. Ah, isso aí. Aí você tá de boa. Isso aí é foda-se. Tem tanto raio pra isso. Tá, daí eu gosto... É, eu vou dar meu turno pros Daisy, né? Não quero... Não, não. A gente vai fazer Piru Munster. Piru Jovem. Dois Piru Jovem. Meu Deus, se ele deixar resolver tudo isso daí, a gente vai botar muito... Ah, ele pode ter aquele bagulho que dá um de dano em tudo. Ah, mas daí é... Parabéns. Não tem o que fazer. A gente tem que tentar virar o jogo nessas cartas, assim. É, eu sou muito medroso, eu acho, né? Tipo... A galera joga... Legacy é... Tipo, se a gente tivesse uma sensação tipo... Não, a gente tá tipo na frente. Não precisava expor os nossos Piru Jovens pra... Piru Jovens. O nome do cara é o Piru Jovens. Mas é que a gente tá tão atra... Eu deveria ter dado o Piru Jovem nesse jogo. Duas palavras pra vocês. Parabéns. Eu teria feito o Piru Jovem. Eu teria feito o Piru Jovem. Ninguém vai expor o Piru Jovem. A gente tem 5 torres de vida. 5 torres de vida. 5 torres de vida. Se ele vai bater... Ah, ele não bateu. Ah, é óbvio que ele não vai bater. Agora ele tá ligado. Tá esperto. Cara, agora tudo que a gente quer é comprar... Preordens. A gente pode deixar o golpe magrinho. Vamos ver se dá. E a gente evita desse cara me incomodar. É, a gente tira... Ele vai ter que zilar o próprio Grave, né? Começa de Preordens. Se ele zila do próprio Grave, acontece algo também? Acontece, né? Acontece. É a mesma coisa. 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 Não, ele não faz diferença de onde tu tira. Ele vai fazer sempre a mesma coisa. Tira a camisa... Tá, qual que a gente vai agora? Faz o Proud, hein? Primeiro. Ah, o Vulcani. O Vulcani? Eu tô vendo aqui se tinha alguma diferença. No caso, eu cumpri outro High, mas... A gente tem a parte. O que a gente vai começar a fazer daqui a pouco é bater com todos os tokens e mandar eles pra morte. Has Elemental na mão? Eu acho que eu quero essa Hab. Mas o Ace acho que ele já tem mana suficiente. O Ace é fundo. O Ace é fundo. O Ace é um próximo draw. A Hab eu acho que eu quero. Qualquer Ponder, qualquer brainstorm que ele tomar, a gente já dá coisa. Agora tu faz o Macaco e passa. Lá vem o Homem... Opa! Olha o Macaco! É o Macaco! Eu vi ver o Macaco! Eu vi ver o Macaco. É... Tá. A gente tira as spells e deixa as lands, né? Isso. Aí a gente vai lá e compra o... O Arcanista, né? É. De qualquer jeito ele ia usar a porra do... Só passa. É... Não é esse turno. Essa FAT a gente só pode estar lá se precisar. Porque essa FAT é um turno a menos de vida. É. Nossa, é um time walk. Sim. Tira a camisa, vamos mudar a classificação da live. Não, a classificação dessa live já tá há mais de 20 anos. É, eu tô com o peito de fora aqui. Eu não tô aparecendo na câmera. Tá quente, eu tô com o ventilador ligado. Senão eu estaria sem camisa, mas... Cadê o Trondade Regata? Cadê o Team Regata? É... Não, eu não gosto em Regata. Não gosto. Cara, eu uso Regata só porque... Por consideração é quem tá me vendo, cara. Porque senão eu estaria sem camisa, ó. Live não recomendada pra menores de 76 anos. É, mais ou menos. É. Tire os idosos da sala. Tá, não vou misturar essa porra. Tá, agora é a hora de... Porra, tu voltou? Ai, gente. Caralho, eu comprei uma outra. Cara, eu acho que agora sabe o que eu quero fazer. É virar Sideways. Tá, deu tudo na cara dele. Foda que o Goif bate 5 na gente na volta. A gente tem raio pra bloquear. Pra bloquear? Olha pra onde eu falei. Tem raio pra bloquear. O raio bloqueia. Tá, pera, pera, pera. O raio bloquear, como assim? Tu quer deixar um token... Pode bater com o Macaco, token, token, token. Deixar os dois Pirô Jovem em pé, não expor eles nesse turno em específico. Se ele bloquear o Macaco, que é o que eu imagino que ele vai fazer, a gente dá raio no Goif. A gente joga o Goif da mesa e coloca dois tokens. Se ele bloquear um token, a gente ainda vai ter bloquinho. A gente pode dar raio na cara dele. Tá. O Macaco e três tokens ou os quatro? Não, quatro e quatro tokens. Dependentação, eu bateria até com os Pirô Jovem. Dá as piruzadas nele. Se bater com os Pirô Jovem e ele bloquear um Pirô Jovem, ele vai tomar quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, cara. Eu acho que eu boto com tudo agora. Aí dá pra raio na cara dele e bloquear com um dos dois tokens dele, né? Isso. Pirô Jovem! Acho que aqui a gente tem que botar ele na pressão. Não dá pra ficar enrolando. Se ele bloquear o Macaco, aí eu dava raio no Goif. Dá raio nele agora. Posso dar no passe, né? Eu prefiro botar. Hã? Posso dar no passe, né? Não, porque daí tu vai perder um token se tu der no passe. É verdade. É verdade. Eu tô bêbado. É que eu tava com medo. Eu queria fazer no passe por causa do... Pra fazer aqueles tokens. Caso ele usa aquele um de dano em tudo, mas... Mas daí tu não tem como porque os tokens entram em resposta. Sim, sim. Sim, sim. Agora... Cara, aqui é... Aí não dá pra ficar enrolando. Aí tu faz a waste e quebra a Vulcanic. Só pra ele ter que estourar a Fetch. Se ele quiser outra vermelha. Ele tá com 5 de vida, mano. Não, na real ele vai a 8, né? Ele tem a food. Ou se ele tem o Oco na mão... A gente devia ter feito... Ah, ele tinha um... Ele tinha um food. É, do Oco. Isso. Mas a gente acha que tá ok ainda, se ele não tiver algum de dano em tudo. Tem que achar algo muito... Ele vai pra 10 de vida agora, né? É. É, o Clovis é foda. Uma coisa que eu acho que o Clovis, que não é tudo isso no meio, é que o Clovis não impacta a mesa. O Clovis é só 2 de dano e 2 de vida. Mas ele não tem impacto direto na mesa. Tá, eu vou deixar esse Delvin e depois... Ele... Ele... Ele não acha que vai ser relevante. Raip. Raip. Tá. Puta que... Ah, eu podia ter dado na real no passe e tentado matar o Delvin pra bater mais 2 né Bater mais um token? Não, mais um só. Tá, bater com tudo e... Bater com tudo ele vai bloquear, ele vai tomar 6 só Nesse pack a gente tinha que ter matado o Delvin no final do turno Falta que agora o Macaco não bate mais, ele vai tomar 4 e vai a 6 Com o Clutch ele vai a 8 Mano do céu Acho que tu bate só com os tokens agora Então, tô pensando em bater mais um turno Mata o Delvin e bate com os tokens ou bato assim? Ele não vai bloquear né? Não, acho que bate só com os tokens Não vou matar o Delvin ainda É, o draw bom aqui seria obviamente o raio Ele de novo foi a 5, mas tá foda Vou guardar essa land na mão Vamos lá, se ele flipar em alguma coisa que a gente precise lhe dar Flipou num ponder Agora não sei se eu quero atuar o ponder ou se eu quero matar o Delvin É, eu também acho que é mais... Eu não quero ponder na mão dele também porque pode ser foe e uma land na mão dele Aham É, agora é F6 né? Tem o que fazer mais Mata no upkeep Então, eu matei no upkeep Melhor botão do Molka ali é F6 Não, o F4 é o melhor Tá, matamos o Delvin, beleza E a gente sabe que ele tem um ponder Não que ele não vai castar agora, né? Tá, temos kill na volta Teoricamente temos Se ele não fizer um removal e nenhum bicho Se ele não fizer nada, a gente mata ele É, ele pode achar, sei lá Foam, essas coisas tudo ruim Vamos ver se ele vai dar shuffle Ele vai ter shuffle ainda Tem que perder um de dano Não matando o Delvin no final do turno passado Sim Taria com 6 agora Tá, ele fez... não embaralhou Não embaralhou? Não embaralhou Não embaralhou E agora pro ordem Ah, se ele botar as duas pro fundo não faz sentido ele não ter embaralhado Ele queria o Fear Day Tipo, ele quer aumentar a chance de comprar algo, sei lá Botou uma no fundo e uma no topo Tá, então tinha duas boas Sim Era o Fear Day e uma carta boa que tinha no ponder Sim E uma land provavelmente que ele botou pro fundo Por que ele não comprou a carta boa já de uma vez? Cara, a gente morre na volta se ele tiver um high Acho que a gente tem que partir pro all-in no próximo turno A gente tem que bater com o build agora É o nosso último turno Estoura a FET no pass pra diminuir a chance de comprar terreno Puxa Toma, pô Ele já morre de uma vez Tu quer... Bloqueia? Não, bloqueia com o token Não, bloqueia com o token Só bloqueia com o token É, eu entendi tu falar Bloqueia com tudo Eu ia fazer isso, daí tu não Não, não, não Bloqueia com o token Entendi tu falar Mata esse cara logo Deu o quê? Tá bom né Plano diferente Vamos morrer pro lugar Ai meu Deus Ele dava temor, batou o rei É, eu pensei Vai pra soja Agora Reza Bate com tudo e reza Aqui é F6 na veia Subverge Subverge É, ele pode ser Subverge Ele tem que ter duas respostas Ele tem um Subverge Ele tem um Subverge Ele tem que ter mais uma resposta Ele tem que ter mais uma resposta Caí Caravado Caravado Enfim É Fior que Mas o foda de matar aquele Delvir Se a gente anulasse o Delvir Ele... Eu não lembro o que ele fez antes Eu acho que ele fez um ponder Ele anulava o Delvir Daí do nada Oco Esse era o meu medo Mas o certo era matar o Delvir no passe Isso era o certo Ok 2-1 Tamo grande já Prejuízo da auto Tu tem Imperoublast Tu nunca precisa anular o Delvir Para ele resolver e matar Meu cú ta aqui velho Não é tipo o Gregório jogando contra True Name Com o Piro Blast na mão, True Name? Ok, resolveu, final do turno, Piro Blast Tem um negócio pra te contar Como é que foi essa história? Não, o Gregório com o Piro Blast, oponente, True Name Deu o Gregório? Final do turno, Piro Blast pra matar o True Name Tem um negócio pra te contar Porra, essa mão tá massa Só o teu no Lund Tu falou True Name e eu pensei em outra carta Ok Baitíssima Como eu queria estar no play Porra Delver é um deck mais importante Sim Pode ser Grixis ou B-Shadow Qual é que tu prefere? Pela Fetch e... Como ele pegou Fetch e não pegou Watery Grave Não deve ser o B-Shadow Eu devo Waste aqui Sério? É que tipo Eu... Por muito tempo eu tinha a teoria Tipo Não, vou jogar o jogo justo Tipo Não Cara, eu vou jogar o jogo de verdade Tem horas que eu só penso Cara, se eu der Waste e não tiver terreno na mão É tão fácil ganhar o jogo Ainda mais que a gente tem vários Eu acho que o risco vale a pena É risco e reward É tipo, é que se ele tiver outro terreno essa jogada foi ruim Mas se ele não tiver outro terreno é auto-win Não, e se a gente fizesse alguma coisa e ele tivesse Daze também a gente ia perder um turno não? E ele podia voltar de Wasteland na gente e daí a gente perdia de jeito Se a gente vai ter alguém da Daze a gente tá feliz porque ele perdeu o Land Ele perdeu o Land Drop Olha aí, ele ia voltar de Wasteland Sim Talvez ele comprou agora porque ele não flipou o Delver Aqui agora Eu acho que tu faz... Tropical Delver É, ele não tem como dar Daze É Ele vai retribuir agora o favor Que a justiça vai no fórum Que a justiça vai no... Eu vou dar Daze no meu Delver só pra salvar minha Land Olha, se eu tivesse uma mana... 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 Se eu tivesse uma mana era uma possibilidade... Agora não, resolve Não, eu tô só pensando em alguma... Se eu tivesse mais uma mana, né? Podia dar Daze no Delver, voltava essa Land e pagava com outra Land Eu já dei Daze em Abrupt só pra poder fazer mais uma spell no tudo Exato Eu tava citado Meu Deus, para Cê tá aí Hummm Cara, eu acho que eu vou fazer Fat E buscar minha... Olha a montanha Cadê a montanha básica no deck? Acho que não bloqueia não Ele tá oferecendo a troca e a gente... Acho que não bloqueia não É que eu tô com medo que a gente só tá com uma Land E ele baixou o Wasteland Será que só tem isso? Também só tem uma Land Ele tem 0 Land Não, mas ele tem 5 na mão que provavelmente é a Land A gente vai comprar 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 a Land é pra fazer Fat Passar É, se flipar a gente fica nisso ainda Fat Pass Tá Fazer outro Delver Fazer outro Delver Fazer outro Delver Ou tu prefere matar esse aqui? Fazer outro Delver Fazer outro Delver Fazer outro Delver Só tem careca na mesa Se ele destruir aqui vai ser 3 Vin Diesel na mesa Ah não, ele vai dar Full Só que se ele desse Full A gente podia dar Daisy pra forçar e ele não tem Mas não, deu Tem 3 careca na mesa Que jogo bonito Agora vai ter um careca voador Enfim, dá um Legacy galera Isso que não tem Stifle Isso que não tem Stifle no formato É verdade Imagina se tivesse Stifle Ia ser pior ainda Toth Season Ele não tem Land Ele não tem Land Ele não tem Land É óbvio que ele não tinha terreno Ele fez duas vezes Ele desenvolveu o jogo É Agora tu faz... Raio nele Ah, mata o Delver Ele... Então, raio nele Raio nele no... Cai no cara Nossa, que agressa Eu falei raio nele Mas eu quis dizer raio nele Nele esse aqui Nossa, dá Full Dá Full Dá Full Por favor, só progressar isso aqui Ai O Delice Meu Deus Que jogo bonito Ele vai dar outra vei 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 Três careca na mesa O que que eu falei naquele turno 1 vei O que eu falei naquele turno 1 vei Essa live ta virando uma putaria Porque virou um gangbang vei Sobrou Virou gangbang de três careca na mesa É Cara, a gente ta usando side igual em todos né Mas a gente tem que ter essas cartas no side É... Tipo, contra Grixis cara As vezes eu penso em não entrar de Pino Blast Pra te dizer Por causa de cartas pretas serem maiores? É porque É porque, por exemplo, contra a Hug O Coke é o melhor alvo possível do Pino Blast contra o Hug Delver O Oco O que é o melhor alvo possível do Pino Blast contra o Grixis É Delver e Ponder Entendi, entendi Tipo, não é uma carta de grande impacto Assim As vezes eu prefiro ter mais Chain Light no deck Pra matar o Arcanista do cara Do que ter o Pino Blast Que não mata o Arcanista Alguém falou Três carecas entraram no bar Tipo, é briga de três carecas no bar, mano Papersnag ta de entrar? É, por causa do Gurmag Já pensou da moça? Coisa linda É, Rule Breaker Não, Rule Breaker é entre todos os jogos, a gente não importa o match do Lolo É, Rule Breaker vai ser Só o Defentex eu acho que é uma das matches que não é Tipo, só vai funcionar se o cara der a espada Ele não dá o draw Ele não dá o draw Foda, ia ser massa Tá, esse aqui entrou também A gente tirou seis e tem três só até agora Esse aqui também? Acho que isso entra Eu acho que pior que os Pino Blast vão entrar por falta de opção Será que não vale a pena? Tô botando aqui na tela Não sei Distraction? Não Não Mas não termina Não 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 Porque eu acho que vai ter que ser Pode ser 2 Spino ou 2 Fall? Eu acho que 2 Fall é meio dó Eu também tô achando Pra Clicks eu acho que vou preferir 2 Fall Vai que ele vem de Rintu Toros, a gente tá full nessa Rintu Toros? Porra, que mão maravilhosa Eu vi pro Snack Caralho, que mão maravilhosa Plano Premium do Mana Traders Joga o Legacy normal, existe algum plano de empréstimo que cobre os valores? Cara, o Lennon tá jogando exatamente com esse plano da Mana Traders Não sei se é o Premium, mas... Tem o... é o Gold É o Gold O Gold É o Gold O Gold te dá 800 Ticks 800 e pouquinho Ou que eu tô, como eu tô há 2 anos lá, eu tenho uma coisa maior né Eu tenho... 100... 990 Meu limite Mas eu acho que o plano... É, no primeiro mês tu ganha 850 Ticks Tu consegue pegar... Tudo Só não consegue pegar o Artifact Sploo Porque custa... 900 Alguma coisa por causa dos 4 Hallbreaker Ah, mas de boa Tá, esse aqui eu vou achar Vulcanic se ele vier Waste Vulcanic... Delver Briga de Careca Ele me ligou Ele me ligou Ele me ligou Ele me ligou É, flipou num raio Não faz land e dá um raio Ah, droga Tá né A gente tem o plano do Macaco também né Ele deve ter sido a Fault Deixa eu resolver Deixa eu resolver É tipo, o plano do Macaco Não é o... O best nesse match aqui Hum... Dá o Ponder primeiro Antes não quer... Porque ele pode dar Daisy Será que ele vai dar Daisy? No Ponder? Cara, e o Ponder é meio que essencial pra gente Faz a Vulcanic Faz a Vulcanic Faz a Vulcanic Faz a Vulcanic Se der o eixo Não tem nada a ver de que a gente vai fazer Não que tipo ele vá dar Daisy Mas as vezes vai que ele faz e pô A gente ficou com uma mão meio travada né A gente vai ter que ser obrigada de dar V Acho que vai ter que dar Shuffle Não sei Não tem removal, nada né Não sei se eu quero nada disso A gente já tem Daisy Outro Day eu não quero Outro Day eu não quero Vulcanic eu não quero Só se fosse por causa do Brainstorm E o Brain vai nos deslocar, tá ligado? É Tá... É... É, cadê o Brainstorm agora? Cadê o Brainstorm agora? Cadê? A gente vai fazer 3 Mana Macaco 3 Mana Macaco Parece mal Tá, vai lá Se ele pôr no Delver é muito bom A gente tem que achar um removal pra esse Delveloce Tem 4 Raios, 2 Chainlight E a força do ódio E as duas não E as duas não E as duas? Não, eu não botei as piros Botei as folhas Ah, botei as folhas Cadê a Pyroblast na mão aí? Cadê? 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 Viu ouve chupou Rua de casa Rua de casa Que que tu tá fazendo aí Lennon? Tá fazendo uns barulhos Tá fazendo uns barulhos aí Faz a tropical É É É, para depois Não, mas que que tu tá mexendo aí? Eu tava mexendo no meu fone Faz um Brainstorm no passe Faz um Brainstorm no passe Ah, brava Foda que ele da Dayze Acaba a brincadeira Eu acho que a gente não faz rule breaker aqui. Não, né? É, ele vai ser facilmente anulado. Tá, vamos lá antes. Se ele der tipo um brainstorm da vida, a gente faz rule breaker. Eu dou all win no rule breaker pra proteger. Vai fazer arcanista? Arcanista? Deve ser arcanista. Não, piro jovem. Ah, piro jovem. Não sei se vale a pena dar foe nisso, mas ele vai começar... Ele tá com pouca vida. Isso que é foe aqui. Cadê os nossos raios? Ah... Tá, o pyroblast volta e a foe sai. Porque dá pra dar pyroblast na foe dele às vezes, né? Às vezes ele... Se ele manter, mas acho que ele não vai manter. Tá, acho que vou ter que deixar resolver essa merda. Dá foe na daisy? O foe não veio por... Acho que... Não quero dar foe em nada aí. Né? Deixa, deixa, deixa. Se ele não vai estourar logo. É que ele não precisa fazer nada. Esse que é o ponto. É. Ele tá ganhando a mesa, então ele não precisa fazer nada. A gente... A gente... Faz o rubriche no pasto na loco ou não? Não, acho que não. A gente já não fez agora. Tem que fazer... O macaco? Porra, a deck tá de sacanagem. Ah... Vai ter que fazer o macaco agora. Acho que esse jogo a gente já perdeu já. Também acho. A gente não achou o removo pro Delver. O Delver vai... Deixa vermelho. Lá vem o homem. Ele não veio de cantrip, não veio de nada, né? Aí é só. É, a gente tinha o brainstorm ali, mas não tinha fat. Daí a gente podia ficar alocado. E tinha outro daisy que não ia ser muito útil. Sim. Baseado no que a gente viu até ali, né? Dá pra pensar... Eu ia dizer, dá pra pensar no Vapor Snag no Delver daqui a pouco, né? Uhum. Se a gente não achar a resposta pra ele vai fazer... Tipo se ele der um Toth Seaser agora. A gente tem que dar e dar... Dá uma sete. Vamos lá. Esse tem que dar Fowl. Fowl... O Na Dayz... O Dayz não vai fazer nada. Aí ele veio da Fowl, mas ele ainda pira o Blast, né? É, ele pode dar Pyro. Tô pensando em tirar o Rubrischer, acho que o Rubrischer já... Virou Pit pra Fowl. Eu acho que ele... Já era, mano. Ele iria dar Pyro, mano. Tanto pra fazer, ele queria tanto fazer. Se ele der force, a gente vai perder de qualquer jeito. A gente não vai nem conseguir fazer esse Hull Bridge. Se ele virou Blast, seria bom. Vai ter BD, isso aí. Falei, falei. Dá na mesma, né? É, tudo forte. Ele botou um token só. O Hull Bridge virou Pit pra Full. Porque a gente não botou Pyro Blast, que se der já teria matado... Se bem que aí teria um Arcanista ao invés do Débora, não sei qual que é... É, se bem que ele só tem um Rai e um Pyro Blast no Grave. Vamos ver. Tá. Isso é interessante. Deixa que fazer o Oco. Oco ir tentar dar Bounce no Delver, né? E fazer já, pra não dar chance de ele ter Pyro. É, se não ele vai tomar Rai e vai perder. Nossa... Cara, eu tô pensando em dar... Ah, não, mas ele vai dar Oco. Pode pagar e descer o Delver, talvez. A gente vai a 2 dele nessa jogada. Cara, se esse Oco não resolver, a gente não ganha. Tá. Ele vai perder só pros tokens. É que eu tô pensando em dar V por aqui, mas ele deve ter outro Days, né? Não, mas... Não tô nem pensando no próximo Days, eu tô pensando... Como é que a gente ganha esse jogo? Qual que é o teu plano pra ganhar esse jogo? Joga pra ganhar, não joga pra não perder. Como é que tu quer ganhar esse jogo? Tirando o Delver da mesa, mas... Tá, e daí... Não, quero saber como é que tu ganha. O Oco não resolveu. Tu tirou o Delver da mesa, tá aí. Agora como é que tu ganha? Não, a gente bloquearia aqui. Tipo, o Oco seria esse do lado. Bounce aqui. Sim. Aí bloqueava um token. Vai, ele vai fazer Delver e vai. E aí? Qual que é o teu plano pra ganhar o jogo? Ah, é o Top Deck. Ah, é o Top Deck. Ah, é o Top Deck. Ah, é o Top Deck, né? É Top Deck. Tá, tu quer fazer Fudge... Não, ele tem que ser o Top Deck, né? Porque ele tem o Piromancer e é um Delver, ele estaria na frente. Tu quer descer ele ou o Fudge? Acho que tu... Quer descer ele, a gente toma 4, vai a 2 e o Rayo mata. De qualquer jeito o Rayo nos mata. A gente vai de perto e o Rayo não importa o que acontece. Então o Fudge acho que é melhor. É que eu tô pensando qual que vai ser o nosso próximo turno. Vapor aqui. E se vai ser Vapor no Delver, tu não tem porque descer. Então tem que subir o Oku. Tem que botar o token. Se a gente vai dar Vapor Snack no Delver, não tem porque a gente descer o Delver agora com o Oku. É, eu tô pensando, tipo, a única possibilidade que a gente tem talvez seria Top Deck o Rayo. Rayo aqui, Vapor aqui e... É isso aí, a gente ainda continua o Top Deck, só que pelo menos agora a gente tem um Oku na mesa. Ah, acho que eu vou fazer a Fudge. Pelo menos se der tudo ruim a gente consegue ganhar vida. A gente tava não soltando nem nada. Achei estranho ele dar o 10 ali, se ele não tem dois 10. Mas... Se ele tivesse Rayo, a gente ia perder, acho que meio de qualquer jeito. Nem eu dando Vapor Snack não deu. É, esse Vapor Snack, se a gente tivesse o Pyro Blast, a gente teria o Hull Bridge na mão. E esse Vapor a gente teria que ter dado no Arcanista, né? Aí a gente estaria com o Hull Bridge na mesa, na mão, quer dizer. É, mas a gente teria o Macaco, ele... O Arcanista dele ia dar Rayo, velho. Não é gente, né? É. Onde ia ter o Rayo? Ele tem Rayo, só aceita. Como ia dar de ganhar se ele tivesse Rayo? O que? O que? Não fez sentido isso daí. Tá, ele quer criar um Token a mais. Tá, a gente consegue... De Ponder. É, peraí. Ele tem uma... É, a gente vai ter mana mesmo assim, começa de Ponder. Mandrius... Eu acho que o segundo Mandrius a gente vai querer eventualmente. Dá pra dar Waste na mana preta deles, só pra... Porque eu tô achando que ele tem outro push. É que o que a gente vai ter que fazer agora, a gente vai ter que dar... Vai ter que dar Vapor Snag no Dell, velho. Vai ter que estourar o... A Food. A Food. A gente morre. A gente vai fazer... Outra Food? A gente pode comprar Waste e a gente ganhar 6 de vida. A gente vai fazer outra Food. Então a gente pode ganhar 6... Ah não, mas a gente não consegue fazer. É Vapor Snag, ganha uma Food. Acho que a gente vai ganhar 6 de vida nesse turno. Ganhar 3 de vida é igual o Delver bater, mas... Acho que o Vapor Snag é melhor, né? Peraí, vamos pensar. É, eu acho que tu bota Mandrius por último. Preordem Waste, faz a Waste. Dá o Vapor Snag primeiro, porque se ele der Daze a gente paga com a Waste, daí está a Food. Boa, boa. 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 Vamos ver se o Oco ganha o jogo solo. Até ele topdecar o raio, né? Uhum. Se ele tiver Pyro Blast a gente perdeu. Mas se ele tivesse Pyro Blast ele já teria dado no Oco, né? Por isso eu tô pensando, será que eu já ativo já? Caso ele tenha... Se bem que Pyro Blast ele dá aqui, né? Se ele tivesse Pyro Blast ele já teria jogado. Eu não vou considerar, não tem porque ele não ter jogado Pyro Blast o tempo inteiro. Aí tá no FC já. Sobe ou bota... Ganha mais vida aí. Bota a Food, bota a Food. Calma, calma. Eu sei que eu tô pensando aqui. Roubar não vale a pena, porque a gente morre igual. Não, a gente pode roubar no próximo turno Delver. Boa. Eu vou criar Food. A gente pode roubar agora já. Ah não, se a gente rouba agora a gente morre. É. Dá o Ace no... Eu acho que eu já vou ganhar vida agora. A gente morre pra Rai igual. Então sim, por isso que eu tô falando. Eu quero já ganhar vida agora. Ah tá, igual. Dá o Ace na preta. Aquele foto aposta dele foi só pra botar um Token, cara. Sério. Beleza. Tinha meio nada. Beleza. Isso é bom. Isso é bom. Agora ele vai fazer Delver. Se ele não tiver mais nada a gente pode... Agora eu cogitaria em trocar. Ele vai bater na nossa cara? Se ele tá batendo na nossa cara a gente tem que continuar ganhando vida. E agora? A gente sabe que vai vir um Mandrillus no topo. Então bicho... A gente tá... Tá safe, eu acho. Eu acho que continua ganhando vida que... Roubar é quase como ganhar 3 do Delver. Acho que tu troca. Acho que tu troca. Porque o Raio tá no topo... Se o Raio tiver... Ele tem que flipar. E ele tem que flipar. Às vezes não flipa também. É que assim, como é que a gente tá perdendo agora? Se ele comprar o Raio, né? Uhum. Se ele comprar o Raio, a gente botar o Food e a gente perde. Igual. Não. Só se tu fizer Fat vai, né? Botar Food e Fat vai. É isso que tu quer fazer? Pensando, pensando. Pera. Que Preordem mais o Macaco. A gente tem um Blocker, mas aí a gente tem a Fat... Tem dois Blocker. Os tokens já não botem mais na gente. E aí a gente vai ter um Delver. Que vai estar em pé também. Não, não. Eu tô pensando... Cara, é que tipo, fazendo isso a gente só precisa desvirar. A gente só precisa desvirar. A gente só... É só ele não top decar o Raio. Fazendo essa jogada. Tá, mas tu quer roubar o Delver. Mas eu acho que roubar o Delver não é tão bom. Corre. Deixa eu ver. Se a gente vai a 5... É, se bem que se ele compra o Raio... Ah, perdi igual. Vai a 5, toma 6, 7. Se flipar qualquer coisa, já vai ser ruim. Se a gente não roubar ele agora, ele flipar qualquer coisa, ele já anula uma Food. Tá, tá bom. Eu acho que rouba. Faz o Macaco. E tipo, ele tem um turno agora pra ganhar o jogo. O próximo turno dele é o turno da vitória. Se ele não ganhar, ele já não ganha mais. Porque a gente vai começar a ganhar muita vida e vai ter uma mesa bem melhor do que a dele. Tá, fazer pergunta. Posso bater uma spell no top também. Tu quer Macaco? Eu acho que eu quero. Porque se não eu fazer a FET... Eu quero, eu perguntei igual. A FET é fundo. Cara, eu acho que eu quero Macaco sim. O que mais a gente vai comprar? A gente não tem muita outra coisa pra comprar. O que já tá na mesa já é o suficiente. A gente só torce pra ele dar um top decal raio. Ele comprar o raio e jogar em volta do raio. Eu vou deixar a mana em pé porque ele pode ter um ultimo deise na mana. Sim, sim, sim. Vai Macaco, eu quero você. Tá, tá bugado. Tá, a gente faz o Macaco e bate com um Macaco, né? Não, não. Passa. Deixa o spell de uma mana. Eu vou deixar seu terreno ao invés de deixar o Vapor Snag, mano. Pro Grave, por causa do Arcanista. Eu acabei pensando no Goi, mas eu esqueci que não ia. Foi no outro jogo. Acho que tu passa esse turno que se ele bater com os dois, eu não quero bloquear no Delver. A gente faz a FET. A gente não fez terreno ainda. Não, mas vamos deixar ela na mana. Faz a FET. Se o topo for ruim, a gente dá Shuffle. Tá bom. Tem razão. É que eu queria fakear alguma coisa, mas a gente acabou. É que assim, tipo, um de vida, tipo, dois de vida e um de vida agora é a mesma coisa. A gente tem que subir pro quatro. O importante é a gente chegar em quatro. Compro o Raio. Compro o Raio. É, a gente pensa um monte dele. Mana Raio. É, tipo isso. O Mana Ponder acha o Raio. Beleza. Tá, a gente não ganha mais vida. Isso é ruim. Não, a gente vai comprar outro louco. Tá, ele tinha. Tá, ele tinha terreno na mão. Esse Pyro Blast aí doeu. Ele comprou o Pyro Blast, mas não foi o Raio, né? Não, mas foi assim porque... O teu jogador realmente foi melhor. Porque senão ele teria o Delver do outro lado com o Pyro Blast flipado. A gente não iria mais estar ganhando três de vida todo turno. Tá, agora é nosso turno. Tu não queria roubar o Delver ainda. Eu tô admitindo que eu estava errado, cara. Relaxa. Quem tem Raio é nós. Acho que deixa, né? Porque se ele fizer Arcanista, a gente morre. A gente tem que comprar o Raio. O Raio é a resposta pro Arcanista. Agora tu bate com o Macaco. Dá de bater com os dois Maca... Dá de bater com o Macaco e Delver. 5, 6, 7. Na volta a gente vai ter Letal desse a gente bater assim. Ele pode comprar Fatal Push que seria uma merda se a gente deixar o Delver em pé, né? Então, não. Acho que o Delver vai bater. Acho que o Macaco e o Delver batem. Ele tá com 16. Vai a 9. Próximo ano a gente vai ter 8, 9, 10, 11 e ele só defende 2. Com Raio ainda. É. É que na verdade ele tem mais do que 9, né? Por causa da Food. É. Ele provavelmente é capaz de bater com os dois e a gente indo a 1 é a mesma coisa que 3. Essa Fat a gente não vai usar mesmo? É. Ele não vai bater com os dois, né? Na real, agora que eu parei pra pensar. Talvez o certo não, mas eu fiquei pensando, né? Já pensou se a gente batia com tudo e ganhava, forçando ele a ter que bloquear nos Elemental, sabe? Mas ele iria... Faltava dano pra ele. Faltava. Faltava. Não, mas já pensou se ele tava com 7, porque daí era só bater com os Mandrill. Daí ele era obrigado a bloquear num token. Sabe? A gente pensou tudo isso pelo top deck com Raio, quer ver? Né? Tanta coisa, tanto detalhezinho. Ah tá, ele vai ganhar a 3. Ah não, e ele tem a Food, eu tinha esquecido. A gente deu de presente pra ele. Falei que ele tinha a Food. Não tinha como... Ah, e o... Meu Deus, depender do top deck assim é foda. Ai, tá apagando. A gente... Porra, velho. Dá raio na gente, dá raio na gente! Se dava raio, porra. Ah, não. Qual era o draw? Porra! Olha, eu falei! Pensou tanto! Tá. Tá, as fores saem e vem para ele. O Matheus que fala, velho, pra eu parar de chamar as cartas porque elas... Eu também tenho esse problema. Não, a gente foi longe até do jeito que tava. O Pyro Blast... Ah, ele comprou bem. Ele comprou o Pyro Blast e o Raio. Mas claro, se ele comprasse o Raio era melhor pra ele. Mas se a gente tivesse... Ele não tivesse comprado aquele Pyro, a gente estaria com o Oco ali com 3 de vida e a gente... Eu podia comprar qualquer criatura do deck que não ia fazer nada. Qualquer criatura ou qualquer raio. Qualquer counter. Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Eu também acho. Começar de tropicar... Porra, tanta coisa! E a gente matava na volta, né? Sei lá, se ele baixasse land ou... Se ele precisasse qualquer bicho, acho que... Por que ele não comprou a Toth Seize? Toth Seize, comprava o Toth Seize? Uhum. Ah, que raiva, cara. Calma, calma. Uhum... Tropical, eu acho, né? Tropical, Tropical. Tropical e Ilha. Onde? Tropical e Ilha. Tá, tá. Cadê a Ilha? Cadê a Ilha? Cadê a Ilha? Aí. Estou um pouco atrasado, mas... Comprar o Delver... Ah, ele tem Toth Seize no deck, ele vai... Tu quer comprar o Delver e forçar ele a tentar atirar um... Mota o Shen Light na mão. Percebem que Shen Light é a única forma da gente matar as coisas. Mota o Delver na mão. Ele não vai atirar o Delver, ele quer atirar o Oco. Tá, ele revela o Shen Light, que parece pior do que o Brainstorm. Flipa com o Brainstorm. Flipa com o Brainstorm. Então é o Brainstorm por último. Ah, dá no meu... Não, eu calculei errado ali, mas... Acho que Shen Light em revelar é menos pior aqui. Eu acho. Como? Revelar o Brainstorm. É, tá. Beleza. Acho que revelar o Brainstorm. Ah, estamos de boa. Estamos de boa. A gente tem... A gente tem muito terreno pra essa jogada dele. O pessoal que tá assistindo aí, se eu cair... É porque tá começando a dar um Toró aqui em casa. Se cair a internet, que é alguma coisa assim, né? Cai a luz. Então só... Se eu sumir, acaba cair a stream. Tentem dar o F sim. Mas... Se demorar muito é porque... Aconteceu. A chuva nos pegou. Ele tem ilha básica, eram três cores, velho. A gente... A gente não sei. Cara, mas essa ilha foi muito filha da puta, velho. Essa... Essa ilha foi muito filha da puta, velho. Aham. Aí tamo indo ainda. Vamos flipar com o Shen. Tá, fazer a Misty e bater três. Aham. Eu queria que ele tivesse feito, sei lá... Dual, Delver. E a gente dava Chain Lightning no Delver dele. Estourava a land dele. Ia ser tão melhor. Tão gostoso. Essa ilha aí foi de fuder, cara. Errou a gente demais aqui. Ah, agora só falta ele fazer, sei lá... Montanha base. Porque eu acho que ele tá low em land. Acho que por isso que ele fez a ilha. Ah, ele tá dependendo da ilha pra... Pra dar draw. Pode ser, pode ser. Tá, e o side errado nosso do Pyro Blast nos custou, né? Porque senão a gente teria... Apesar de que o Arcanista dele teria conseguido bater uma ou duas vezes. Eu acho que também... É, acho que o Arcanista batendo uma ou duas vezes era GG já. É. Ele vai pegar Montanha e Pantan, entendeu? Ah, tá. Beleza. Tod Seize. Vai ser um Gurmag já? Não, vai ser Seize. Não é. Não dá não. Seize... Protege o Oco. Da Brain... É. Vamos ver quem vai ser protegido, né? Acho que deixa os dois Oco na mão. Protege o Macaco. Não. Sério? Eu ia dizer deixar os dois Oco no topo. Não, protege o Macaco. Protege o Macaco. Eu nunca ouvi falar essa frase na minha vida. Protege o Macaco. Porque o nosso próximo turno não vai ser Oco. O nosso próximo turno vai ser Waste e Macaco. Então eu deixo Macaco e Oco ou Oco e Macaco? Eu acho que tu pode deixar Oco e Macaco pra ele não ter informação de quem a gente vai ter o segundo Oco ainda. Senão tu vai dar informação de qual tem o Oco. Macaco no topo. Macaco no topo. Macaco no topo. Macaco vai ser o nosso Drone. Protege o Macaco. Nunca tinha ouvido isso. Protege o Oco. É a primeira vez. É, protege o Oco é normal, né? O Kuma queria proteger o Oco, né? Eu não me importo de proteger o Oco. É, o Lennon é mais mente aberta. Eu ainda não curto essas coisas. Chega o final do turno no Kuma e vai falar a história Fat. Foda-se o Macaco. Tu não devia ter deixado o Oco no topo. Acho que deixar os dois Oco na mora é melhor. Sabe por quê? Droga, futeu então. Cadê a mana verde? Vamos destruir essa Lange dele, cara. Ele tá zucado. Não, mas é que eu digo. Tu tinha que ter deixado a Fat no topo, acho. Tem que ter deixado os dois Oco na mão. Sim. É, eu viajei. A culpa é minha. Eu esqueci da mana. Dá pra fazer o Brainstorm e o Macaco, mas ele pode ter Daze, né? É, tipo, é isso que é o problema. A gente vai abandonar o Oco mesmo? Não, acho que não, né, cara? Eu acho que eu abandono o Oco. Ele não tem como matar o Macaco, acho. Na minha cabeça, eu não sei por quê. Ah, vou botar os duas casas que eu quero proteger no topo, mas eu esqueci totalmente da Fat. Ele só tirou uma. É, e ele já tinha feito Land. Se ele não tivesse feito Land, talvez eu pensaria nisso, porque ele poderia fazer outra Land e outro Totsies, né? É, acho que Brainstorm, só que se ele tiver Daze é tão bom pra ele. Não, não. Acho que ele caga pro Oco, bate com o Delvin e faz o Macaco. Tadinho do Oco. Ah, a culpa é nossa, né? Não é dele. Não, não é tua. Eu errei. Eu que me empolguei. Também não percebi, mas é que eu pensei na informação, né? De não informar que a gente tem o Oco, só que eu esqueci que a gente tem que dar Shuffle na segunda K. Dar Shuffle no Oco? Para de ter esse delírio todo pelo Oco. É, eu gosto muito. O Macaco é bom, cara. O GMV dele é Raio e Photo Push. Tá. Foda que agora, já que eu fiz isso, eu vou ter que deixar uma em pé, né? Se não, toma Daze e GG. E sim. A gente vai comprar o Oco. Eu tô tranquilo. Agora eu tô... O que que deu o Mirror? O Mirror a gente ganhou. Ou, é mesmo. A gente só perdeu a primeira, que foi contra o Strifle. Nossa, ele tá zicado. Eu posso também dar brainstorm pro cavalo Daisy, né? Acho que não. Ele dá Daisy na nossa e a gente fodeu, né? É, acho que não. Essa live tá mais 18. Um pede pra proteger o Oco. O outro pede pra deixar o Oco. Isso é isso que tem mentalidade poluída. A gente tá falando de nome de cartinhas de criança. De criança não, né? De jovem. Pra mim, pode fazer o que quiser com o Oco, cara. Os dois Oco na mão era bom, né? A não ser que fosse um deck que tu sabe que tem peta ou alguma maneira muito louca de... Para de inventar tanta coisa, assim. É, eu só tô pensando na... Só assim que daria mais tempo. E ele pode ter agora que quebra, ou o Gormag. Eu acho que é o que ele vai fazer. Se ele... dá Sisi, dá Sisi. Só pra eu falar, tipo, beleza. Então a gente ia perder o segundo Oco. Dá Sisi. Ele vai dar Gormag, ele tá demorando um ano pra castar spell porque é Gormag. Ah, tá. Agora eu tô pensando em cavar o Daisy. E tomar o Daisy? É. A gente pode jogar em volta do Daisy o jogo inteiro. A gente mata ele em dois turnos se ele não tiver o photopush na mão ainda. Então tá bom. Verdade. A gente vai comprovar o V por Snag também, né? Vai ser um bom drone. Mas a Fett, a Arcanista vai, acho. E bate com o Delver. É, vai. Eu entendi o teu vai. Vai de macaco. Macaco que não vai. A gente fez tudo isso pro macaco pra ele não bater, né? É incrível. Macaco ali, eu quero bater. Mas aí o Gormag não bate também agora. Quem disse? Não, mas agora a gente tá bem. A gente tem DreadHot e eu... E agora ele tá fudido. Agora piorou. Se a live era dezoito anos agora que a gente baixou a DreadHot? Agora mesmo. A DreadHot? O Leon não tá ligado quem é a DreadHot. Eu nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar a DreadHot. A DreadHot. É porque as vezes assim que eu tô lá eu... Eu também não sei quem que é a Mia Khalifa. Eu também não sei. Não sabe quem é a Mia Khalifa. Quem é essa Mia Khalifa eu não conheço. As coisas aí eu não conheço nada, pô. Então a gente tem o Macaco, o Zoco, o DreadHot. Tem uns careca aqui. Como é que é o nome do cara lá do Ike Delícia? Esse pai é ele? É o pai de família. O pai de família. A gente tem uns careca aqui. Pode ser vim disso. O cara, o que seria brutal agora é Raio e Fatal Punch. Nossa, não faz isso comigo. Pô, Raio e Fatal Punch ia ser triste. Cadê os Daisy, cara? Nossos Daisy. Tá, Totsi. É isso. Acho que tu deixa. Se ele tiver Daisy vai ser muito brutal. A gente vai perder o Brainstorm. Ele nem olhou a minha mão. Ele tá morto! Sabe por que ele concedeu? Olha a vida dele. Sim. Ah, é verdade. Eu não tinha me ligado. É que eu não me liguei que... Ele se matou, Dani. Ele se matou, Dani. E a gente tem que ir pensando um monte. É. Tipo... É, a gente é muito ruim, velho. O maluco, ele sabe até o nome do cara do pai de família. Jailson, cara. Eu só sei que ele morreu esses dias. É, ele morreu. Não, faz um tempo já. Eu lembro que apareceu direto nas redes sociais. Ah, não. Esses dias eu digo antes dos últimos 5 anos. Ah, tá. É. Esse 2020 tá parecendo 20 anos, né, cara? Tá, essa a gente ganhou, mas não foi por habilidade. Na real, a gente mereceu. Porque no G1, tu falou. Dá Wasteland e vamos zicar esse danado. Vamos zicar esse cara aí, mano. Isso é muita habilidade também, né? Tu dá uma waste e ganha o jogo. É, não. É muita habilidade. Ó, o nome do cara é Stormguyizmi. Se ele não tiver de Storm, eu já vou denunciar. Essa mão... Eu gosto dessa mão. É, tá ruim, mas tá bom, né? É, tá ruim. Tipo, não é mana Delver e tentar ganhar, mas... Acho que... É, é um keep bem... Eu tô bem triste dando esse keep, mas eu vou keep. Também. Tipo, Fett vai daí... Eu vou baixar até essa aqui pro cara achar que... Meu Deus, o que é que é esse? Pô, é que justo essa mão tá boa. É. Tá, não é Storm... Ah não, pode ser Storm ali, pode ser Storm. Pode ser... Mas acho que é Mihro. Resolve, né? Resolve, resolve. Deise em turno 1 é muito difícil, tu querido. Tipo, só dá Deise nessas maradas assim, se o cara tá zicado e tu sabe, né? Tipo, a gente tem Pyromance, a gente tem drop 2 e 3. A gente vai ficar muito atrás se a gente desprez. O waste nele ou tu quer fazer Dreadhot? Acho que dá o waste nele. Eba. Adoro quando tu fala exatamente o que eu tava pensando em fazer. Aí eu nem falo tipo, ah, que tal isso? Nas horas é importante ver o Ponder também. É, tá. Eu tenho que... No Legacy, principalmente, tenho que deixar aberto aqui porque quase todo deck vai essas quem tripla. Ah... Dá pra dar nada a Deise. Mas daí a gente não faz Arcanista e Dreadhot. Não, não dá Deise nesse não. É um Delver. Delver não faz nada. Delver não faz nada. Falou o Delver boy. Delver não faz nada, mas que calúnia. Tá Arcanista, né? Arcanista, Arcanista. É, ele tá jogando um sapo bonito, né? Porque ele não vai fazer nada. É, a gente não consegue castar ele. Ah, a gente vai comprar o Ponder. Tá ligado. Tá, não flipou. Bom, bom. Só não faz outra LAND. Cara, eu tô pensando seriamente agora nesse... Nesse aí eu tô pensando seriamente. Eu acho que não. Acho que não, 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 não. Tá, tá bom. A gente volta de Ouro pro Ponder. Tá. Ele me convenceu. Deixa eu ver se ele botou duas cartas no topo mesmo. E o que ele vai fazer agora, ele vai ter que tentar dar um raio no Arcanista. É. Esse era o meu medo, de ele achar, tipo, nisso aí a Fete pra matar o Arcanista. Mas aí o Arcanista nossa realmente tá em Fate aqui. Eu ia na emoção da Deise, mas tipo, tá. É que se tivesse qualquer draw, qualquer Ponder, alguma coisa, aí era deixar, né? Sim, eu acho difícil. Tá, ele achou certinho ainda. O nosso draw vai ser um Ponder, né? Esse que é a parte triste, né? Deixa, né? Eu acho que tu deixa. A nossa condição de vitória é o Ouro, não é o Arcanista atualmente. Tá. Vou remover dois macacos, vou dar o Sheenlighting de volta nesse Delga. É, bem isso que tu falou, vai ser um Ponder. Tá, não foi. Então tá bom. A gente tem como castar esse Ouro bem de boas agora. Se não flipar... Ah, não, mas ele fez Brainstorm, vai flipar. Qual land tu prefere manter? Porque se ele vier de Wasteland, às vezes... A Vulcânica. Tá, vou pegar a Vulcânica, tá. Se a gente pegar o Tropical e ele der Waste na coisa, a gente não faz o Pirô Jovem. O Pirô Jovem. Tá, agora a gente dá Dace. Querem se voltar essa... Agora vai sair. É, protege o Tropical. Mais um Dace, cara. Aí a gente vai ter que sacrificar o outro Ouro, talvez. É, eu fico em dúvida. Ele tá pensando em dar Fow, acho. Se ele der Fow, vai ser bom que a gente deva dar Fow. Meu Deus, vai ser uma Suruba. É, ele vai ter duas na mão e a Land. Daí vai ser mais de boa. Então é engraçado que o Ocon deve ter transformado bastante esse deck no sentido de também fazer Dace a qualquer momento. Porque como na época do Mangusto, tu teria dado Dace pra salvar o Orquianista, porque tu joga com duas mana de blue em qualquer situação. É, mas depende da mão também. Se minha mão fosse toda leve, eu teria dado Dace, mas não era, né? Tipo, é uma mão pesada. Tem que curvar. Tá, flipou porque ele tinha ajeitado com o Brainstorm. Nossa. Dá pra dar Fow nisso. Acho que eu vou esperar a gente comprar outra carta azul, a gente tenta dar o Oco, ou ele vai dar Fow, daí a gente dá Fow na Fow dele, eu acho. A gente só faz o próximo Oco, né? A gente precisa dar Fow nisso. Ele tá comprando bem, mano. Aí começou a Fow dele. É, porque se ele flipar esse outro Delver, o Oco já entra morto. Bom, sem Cantrip é foda, cara. A gente pode baixar esse outro, ah não, mas se baixar e trocar ele morre já. Nem dá. Não, a gente não pode fazer Oco, se a gente fizer Oco ele entra morto. Ele bota um 3-3 e morre. Então vai dar Fow no Delver, né? Tá pensando, cara. Tá pensando. Uma raia no topo. Não... É... Acho que já era, a gente não tem Ponder. Uma das coisas que a gente não cogitou é que o Pyromancer sem Cantrip é o pior bicho do mundo. É. Ele tem ainda uma do topo com o Brainstorm? Tem, né? E ele revelou outro Brainstorm, então ele vai flipar isso aqui. A gente vai comprar Raio e Arcanista. Raio? 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 Raio, raio. Calma, eu acredito ainda. Oh, não flipou! Não acredito! Talvez se ele tivesse o Oco ele dava o Brainstorm. Mano, esse Yang Pyromancer, se ele bater, nós troca. Ainda mais se ele der uma spell agora que a gente já vai ter um token. Ah, esse é fofo. Nossa, agora o Devil dele não bate mesmo. Tipo, vai que ele pensou em, sei lá, que ele tirou o nosso Yang Pyromancer. Ok. Que dá de fazer? Se ele não tiver... Opa! É tu fazer o Oco e descer esse Delver 3-3 pra garantir que teu Oco desvira. Sim. É uma opção. Não sei se ela tem fofo, mas é uma opção. Não, mas eu acho que o Oco vai morrer. Não vai porque vai flipar. Não, não. Se o Oco vai morrer, se a gente não fizer isso. Sim, exato. É, deixa que descer o Delver mesmo. Abaixa a bola ao Delver, vamos conversar. Não sei se o Delver não flipar. Ele vai dar o Break. É, ele tinha o Break esquecido por um segundo. Beleza. Ah, pode ser 3 terrenos no Tom. 3 build. 3 terrenos não são 7 ainda, né? É. Toma ela, toma ela. É, nem fetch. Tem que ser tudo... Tudo wasteland. Droga. Flipou no Daze. É. Sai, vai bater... Tem que mandar o Tolkien embora. Não vale pegar e bloquear com os dois, né? Não, não. Acho que ainda não. Ainda não. Não, não. É. Assim tá bom. É foda que se ele fizer um bicho de duas mana, agora a gente... É. Ele tem um Daze na mão. A gente não tem o que fazer com esse Daze. Ele tem Waste na mão. Ele tem Waste na mesa, acredito. Vai tirar uma só verde agora. Eu podia ter tentado da Daze pra voltar verde caso eu soubesse que a gente fosse comprar algo verde, né? Não. É, acabou. Ah, mas eu ia criar um Token também. Uhum. Mas... Ele é só da Daze. É, o Guma gosta de perniar, né, cara? O Guma adora de perniar. Eu gosto. Eu... Eu podia também ter transformado isso aqui, mas aí não. Ele mais dava Haya no Token e... É. Alguma tá esperneando, hein? Tô esperneando. É. Talvez eu pudesse ter trocado lá, mas daí eu não teria ganho para o nosso. Calma. 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 Vai dar tudo certo. A gente vai comprar Haya no top. Vai dar tudo certo no G2. Haya no... Tá bom. Agora... Agora eu... É, agora acabou, né? Antes não. Não, mas se ele não tivesse comprado esse Arcanista, velho, tu teria concedido um pouco antes da hora. Não, se ele não tivesse Arcanista, sim. Mas, porra, o bicho fez Arcanista. A gente foi obrigado a dar mais um no Arcanista. Perdemos um gol. Porra. Tá bem por não, né? Tá. Ele não usou, acho que coisa. Tá. Who Breacher? É o mesmo Sidesape. A gente Sidesape. A gente Sidesapeu 5 jogos igual. Não, acho que do outro lado a gente botou as Lanternas. Foi só essa diferença. Tipo, 5 decks Azul Fair. Por isso que a gente Sidesapeu em jogos praticamente. É, não pegou nenhum deck de Artefato. Igual, né? Porque teve um deck que a gente botou a Soul Guide ali, que foi que a gente perdeu. Em 2 a gente botou. Tá. Tira as Fou. Oh, caralho. Oh, caralho. Oh, caralho. Pode clicar duas vezes em cima da carta também. Ah, mas eu prefiro... Nossa. Fiz equip, né? Fiz equip. Eu ia. Eu ia. Tá, até mesmo. Melhorou. Melhorou bastante. Tá de volta a Fetch? Não, não. Deixa a Fetch na mão por causa do Macaco. Lá vem o homem. Tem razão. Pô, ele não moligou, velho. Porra. Falece eu jogando, velho. Ah, velho. Óbvio que o cara vai ter um raio. Óbvio, óbvio. É, não. Já tô puto que o cara não moligou a 3. Óbvio que o cara vai ter uma mana 3 de dano, né? Tô contra o Bunny. Claro que ele vai ter, né? Cagão, né? Cagão demais. O cara que pôs 7. Muito injusto. É. Já vou denunciar pra Wiz. Caralho, é topo topo isso daí. Mas não vai... Não, não. Eu vou comprar no próximo torno. Eu já tava pensando... Nossa, eu tô... É muito... É muito sério. Preciso de muito sério pra eu jogar com esse deck. Eu não tenho. Caramba, 52 pessoas assistindo. Muito obrigado a todo mundo que veio aí nesse sabadaço. Cês tão ouvindo musiquinha? Acho que tá. Não, pior que não cês tavam ouvindo música. Agora tá. Só agora. A musiquinha? Só agora que veio. Eu tinha colocado, mas ela tava esperando o meu ok. Aí agora... Droga. Tá, o que que a gente quer que ele faça? Só... Passa sem terreno? O que que ele faça? Ele passa. Passa sem terreno. Que ele tenha dado o keep errado. Tipo... É... É isso que eu quero que ele faça. Ele só passa o turno. Aparece a tela com seed the game. Dá um zero pra ele, né? Cara, é engraçado, velho. Quando o cara consegue um match do nada, assim. Tipo... Já tem uma vez que eu abri de... Bucanic Delvern. O cara concedeu um match. Eu fiquei com a... Ah, ele podia ter um combo. É, ele podia ter um combo já. Bucanic Delvern tá jogando contra... Enfrentou quatro Delvern na liga. Tava no quinto game. Full pistola. Sim, deve ter sido isso. Né, e esse formato aqui também. Tá cheio de Delvern, né cara? O Hug Delvern eu acho que é o que mais... O Hug Delvern é o top... É o tie-air do formato. É o principal deck. Acho que aqui tu vai de Arcanist. Se ele der Daze não vai ser ruim. Sim. A gente só tem um Prior Dane. Tu vai pra uma lane se ele der Daze. Tropical? Ou tu quer duas Volcanic pra caso ele der Waste? Não, pega Tropical, pega Tropical. Não, Daze. Se ele não der Daze também ele pode dar Raio, né? Tudo é ruim. Tudo é ruim. Eu imagino que ele vai tomar Raio, mas Daze ia ser muito bom. Porra, eu tô no 1 e o cara perdeu um land. Ia ser ótimo já. Verdade. Eita. Nossa! Pino Blast! Mato Pino Blast! Ai! Mato aqui e uso aqui? Aham. Eu acho que sim. Parece uma jogada boa pra mim. A gente pode também fazer Brainstorm e ver se a gente acha o Raio, né? Mas a gente toma... É, duplo Daze se ele tiver beleza, né? Pelo menos um dos dois morre. Ah, acho que tu vai dar Pino Blast e bater aí depois da Delver, né? Tu prefere... Tá. Entendi então. Faz a jogada mais legal, Guma. Não faz a melhor jogada, faz a jogada mais legal. É que Pino Blast faz muito mais coisa, né cara? Pino Blast é... Pino Blast! A Dreadhort fazendo Pino Blast, cara. Segura. Segura. O que ele pode fazer agora é voltar de oco, só que dei porra. Ele tá no F6. Ele não teve... Ai, agora ele achou o Raio. Ai, ó. Fala aí dele. O biche tem um Delver na mesa. Caramba, deixou... Continua com um Delver na mesa. Achou três careca, mano. Ele tá com quatro cartas na mão ainda, velho. Isso é muito injusto. Tu quer... Acho que não. Acho que não. Ele não fez Lay Drop, né? Vai flipar igual. Aí, ó. Sempre flipa, né? Sempre flipa. Sim, sim, sim. Acho que tu dá... Ah, acho que tu dá Bomber. Deixa eu tentar fazer Macaco, né? Um, dois, três... Acho que vou fazer com essa aqui. Agora você vai buscar vermelho. Sim, sim, sim. O ideal agora seria vir o Waste, acho. É, ele não fez a terceira land. Eu nem toquei nisso. Três Wastes no topo. Não vou nem usar Safet. Três Wastes no topo dá pra baixar o Macaco ainda por cima. Sim, não. Por isso que eu tô querendo dar Wastes. Porque é o Waste. Quase! Quase, mano. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Gostei, gostei, gostei. Gostei desse topo. Pareceu um topo bom. Parece topo justo. Corre o homem, macaco, corre. Hum... É, se ele der daze, eu... Se ele der daze, eu... Se ele der daze, eu... Se ele der daze, a gente perde o Waste, mas tá bom. É. Ele vai jogar uma carta fora. Se ele der daze, vai perder o Land Drop. Vai, macaco! Calma, vai, macaco. Duas Wastes no topo. Foi engraçado. Se fosse três, ia ser mais engraçado. Porra, né? Brutal. Duas no topo. É, não. É, não. É, não. Vai bater, né? Vai bater mesmo? Salve que não ia ter essa cor. Claro, claro, claro. Acho que tudo é Waste. E no... Tu tem que estourar a Fetch antes de dar esse Brainstorm. É. Ou antes de dar o próximo Drawn no próximo turno. Tem que estar achando. Volcanic? Volcanic. Volcanic, Volcanic. É Arcanista ou Raio agora? Ah, tá bom. Acho que tu já bota essa Volcanic pro fundo já. Eu fico privado aí, né? Isso. Eu acho que tu já bota a Volcanic pro fundo. No próximo vai ser Oku, e aí no outro... Tu não quer comprar a Volcanic. Foda se ele der Waste aqui na volta, mas ele tá tão na merda. Bota com tudo, né? Bota com tudo, né? Bota com os dois e só vai. Ele só quer ganhar tempo. O... O melhor... É... A melhor opção pra ele seria ele achar o Macaco, né? Vai de Oku. Calma. É... Ele pode dar fogo, né? Continua muito atrás ainda assim. Eu vou fazer o Oku porque se ele der o... Claro que o Waste... Não, porque se ele land e tomar um Daisy nele. A gente não precisa expor ele a Daisy já. Nunca. Essa foi quase free win. Agora tipo... Ele vai fazer o que? Pirou a Blast no oco? Caralho, o Lennon... O Lennon é... Para, Lennon! O trio aqui, ó. O trio das cores. Cara, se ele ganhar esse jogo, a gente... Dá um prêmio pra ele. Vamos lá, último jogo da liga. Eu vou mandar uma mensagem provada pra ele. Ele dava um baú grátis pra ele. Um baú grátis pra ele. Que porra, bicho. Mereceria ganhar o jogo depois. Cara, eu tô quase botando... Droga. Eu quase pensei em botar o vôlei ali por causa da porra dos três jogos. Eu fiz três Delver, que ele faz todo o jogo três Delver. Ah, não. Foi o outro cara. Ah, cara. Sabe qual é o pior? Essa volta é horrível. Mas acho que aqui por causa de dois Wests. Exatamente. Eu tô... Ah, foda-se. Já tá no três dois se a gente perder. Lennon é profeta. Não, Lennon é mais que um profeta. Beleza, não fez Delver. Agora sim. Não, você vai deixar. É Shuffle. Tadinho. Not Shuffle. Not Shuffle. Mas eu dou o Wests igual. Exatamente. A gente veio aqui pra destruir terreno. Quero jogar o jogo pro jogo. Onde eu dou duas Wastes, ele não compra mais terreno. Isso pra mim é um jogo bem junto. Também acho. Vamo lá. Passou. Respeitou. Respeitou. Respeitou a Wastes. Respeitou a Wastes. Droga mais ou menos. Compre o Oco e... Acho que a gente vai querer esse Oco. Só que o Oco vai vir junto com o terreno. É. Foda é a gente vir baralhar. E daí do nada... Se a gente baralhar ele tem uma Waste ali na mão. É capaz de ele vir seco na nossa land. Tá ligado? O problema é a gente querer dar Waste no próximo turno. E ter que comprar esses dois terrenos no topo. Tá. Então eu vou baralhar. Acho que dá e baralha. Embaralha. Sabe por quê? Porque eu pensei... Vai que ele volta de... Hã? Já melhorou já. A mão. Vai que ele volta de Arcanista e a gente não tem como lidar, tá ligado? Ah, se bem que a gente tem... Ó, viu? A gente deu o Shuffle. Eu sabia que ele ia fazer isso. Porque ele pensa... Nossa, ele deu o Shuffle porque agora ele ficou sem terreno. Mas... Hã? Vou pôr agora. Tanto faz a Fetch. Tanto faz a Fetch. Talvez ele tá zika... Não, ele tá flodado. Acho que ele pode ter um terreno só. E daí tipo... Acho que ele é o único terreno colorido que ele tem. Pô, quero os dois. E agora a gente tem resposta pro Arcanista. Cara, próximo turno a gente vai macaco, velho. Tá massa, tá massa. Tá massa, tá massa. Ah, ele tá cheio de land. Tá flodado também. Acho que ele vai fazer Arcanista. A gente vai comprar o Rai e vai ter que matar o Arcanista. Ou não. Vai fim. Só tem fim. Vai ter que dar Daisy. Pode ele ter Daisy também. Ele não pode ter Daisy. Foi até... Fudeu. Agora fudeu. A gente vai fazer o macaco e vai talvez segurar um pouco. Sim. Até um Oku entrar a gente segura. Outro que é da Waste. Não. Pega Fat Oku. É Fat Macaco. É, ele voltou uma land pra Malitan. Se ele tiver a segunda Waste. Ah, ele pode ter o segundo Daisy, né? Sim, sim. Deixa o spawner no... Aqui eu queria deixar. Aqui eu queria deixar. Ah tá. Mas ele já tem Feitiço e Estratânia. É. O Oku não mirra, cara. O que importa é o próprio Grave. O Grave do outro nunca faz diferença. Não tem a Daisy pra mim. Não tem a Daisy pra mim. Se a gente tiver dois Daisy, tá. E aí, Ramuda. É verdade que o Legacy é melhor que o Pauper. Dizem que sim, mas... Não, o ambiente agora está melhor. Mas não quer dizer que está tão melhor. É, mudou 3x3 nos dois. Ah, 32. No top 32. Beleza. Ai, o Jove tá... A gente vai destruir a land dele. A gente vai dar um eixo agora. Mano, esse jogo tá muito baita. Tipo, ninguém faz nada. Cara, eu tô quase pensando em bater, velho. Só que ele pode... Hum... Ah, eu acho que tu bate. Bate, bate. Igual a IF daqui a pouco vai estar bem maior, né? É, aproveita pra bater enquanto dá. Porque a gente... Ele só vai bater quando a gente não puder bloquear. Cara, sabe quando é que esse Goif vai ficar maior? Só quando o Oco morrer. Não, ou um bicho morrer. Tá muito longe desse Goif ficar maior. Se alguém fizer um Delver, né? Tá. Ah, acho que tu faz... Ah, faz Ilha Ponder, acho. Ilha Ponder, né? É, eu tô ligado, tô ligado. É que se tu falou Ilha, eu entendo como isso. Se tu fala Fetion, eu entendo como isso. Sim, sim. Caralho! Ah, acho que é Chaffo, acho que é Chaffo. Sério? Nossa, eu ia errar tanto essa. Por que tu acha que é Chaffo? Porque a gente precisa de Lens? É, porque a gente não quer... A gente não quer passar os Plots e tudo dando Draw, 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 Draw. A gente quer achar terreno pra fazer Arcanista, pra fazer Clots. Ah, eu queria... Ou achar Drow ou alguma coisa. A gente não quer ficar dando... Pofa, é um bom Drow. Se ele tivesse Icaro... Ih, é barato. Ele tem a Tropical na mão, ele tá afundado. Daniel, pena. Hoje eu fiz o meu primeiro 5-0. Mano, parabéns, mano. É bem difícil de fazer. Parabéns mesmo. Foda. Eu faço bem de vez em quando, cara. E a maioria das vezes na sorte. Tá ligado por dentro. Tá ligado por dentro. Não, não dá desse não. Não dá desse não. Ele escolheu embaralhar com o pão dele anterior. Não dá desse, porra. A gente vai atrasar o Arcanista, vai atrasar a Clots, vai atrasar tudo. Tá bom, tá bom. Calma, mano. Calma. Só tô dizendo o que ele fez. Ó, o Daniel falou que tava com 3-4-1 seguidos. Ah, o Lennon também. O Lennon é o mestre dos 4-1. Ele sempre abre 4-0. Cara, se eu... Se eu fizer só 4-1 até o final da minha vida, eu tô felizaço. É, eu sempre falo pra galera. Mano, se eu pudesse sempre... Nunca fazer 5-0 na minha vida. Nem ganhar campeonato grande. Tipo, challenge. Nunca vou ser campeão de um challenge. Vai poder fazer top 8. Eu tava de boa. Tipo, mas se tu nunca vai zikar, nunca vai flodar, sabe? Tipo, tu tem as duas escolhas da tua vida. Nunca vou ser campeão de nada. Mesmo que me chame pra Pro Tour, eu sei que eu nunca vou ganhar. Eu tava de boaça, velho. Tá, aqui é Arcanista? Eu só queria pro Pro Tour, velho. Não precisava nem ir bem no Pro Tour, só que ia tá bom. É, exato. E se tu fizer só 4-1, velho, uma hora tu vai acabar... Porque se tu ficar em segundo nos negócios lá, tu também ganha vaga, né? Tá. Vou buscar aqui a verde... E... Arcanista? É a nossa última verde. É a última verde? É a última verde, fodeu. Foda-se, foda-se. Arcanista? Arcanista? Então, vamos lá. Ele vai dar Daisy, a gente vai dar Daisy? A gente volta a verde. Não, não deu. Agora eu vi, velho. Tá com o site de vida. Sim, a gente... O macaco. Poderoso macaco. O Rugen agora deu. Ah, não. Agora fodeu porque ele consegue deixar o Goi com 4 garras. Tem criatura no bife? É, viajinha. Mas se a gente conseguir botar o Clots na mesa, a gente exila o nosso próprio Dead Lord. Uhum. Mas ele tá com 6, cara. Se a gente conseguir... Se ele bater, ele morre. É, ele morre. É, ele morre. É, ele morre. É, é, é. É, é. É que se a gente fizer Clots, agora a gente põe ela pro Daisy. E daí o Goi fica... E daí o Goi fica... Ele só deu quantos Daisy? Ele deu 2? Vamo ver. Um... Um Pounders. Um Pounders não. Um Daisy, 3 Pounders... E um High. Cara, olha o tempo de terreno. Ai, 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 ai. A gente deu quantos Daisy? Muito bem, acho. É que mais um Daisy... O Graph dele cresce de novo. É que eu acho que não precisa expor ele agora. Próximo turn a gente vai comprar um Land, né? Posso fazer o Brainstorm e ver se a gente compra um Delver e deixar ele na mesa? É, a gente vai ter... Acho que já dá o Brainstorm agora. Se a gente achar um Delver e tal. Porque agora o Delver se morrer a gente... Uh! Acho que tu deixa Rayo no top. Rayo e Clots por último. Mas eu não quero ter que ser por... Pra fazer Delver e Delver. O meu medo é ser por... Pra fazer Delver e Delver. A gente abaixou o Land? A gente abaixou o Land já. Pera. O ruim dessa jogada que eu tô falando é... Cara, acho que não tem ruim dessa jogada que eu falei. Acho que independente a gente não vai dar Shuffle no coisa. Tato, o que a gente mais pode fazer? Outras opções? Tô achando que fazer aquele Arcanista talvez foi a jogada mais errada. Talvez... Talvez Daisy. Não sei se a gente vai querer jogar Daisy no próximo turn. Talvez ele pode voltar de Oco. Talvez ele tá Daisy no topo. Ele pode voltar de Oco. Tô preocupado com isso também. Então Daisy e Pyro Blast eu acho que tem que ficar na nossa mão. Eu tô pensando em Volcanic. Raio no topo. Baixa um Delver só. É, fazer um Delver só então. Só que daí a gente não consegue fazer o Clots no próximo turno com backup. Mas eu acho que vale mais a pena deixar esse Delver na mesa e flipar. Ele vai ter que gastar, sei lá, raio. É que se ele matar o nosso Delver, ele vai fazer outro Delver. É. Mas não... O que eu tô pensando no Double Delver agora é porque ele teria que ter dois raios no turno dele. Só que o Delver pode tomar Daisy. Não, porque a gente vai fazer Vulcanic. A gente já fez Land. A gente já fez Land. Foi efetivo. Sério? Sério. Nossa, não tinha percebido isso. A gente ficou tanto na Guerra de Wasteland por causa disso. Sim. Então a gente não tem como fazer Land. Não, se a gente tivesse como fazer Land dava pra fazer dois Delvers e ainda ter Pyro e... Deixa o raio no topo. E faz Delver. E deixa Land e raio? Só que o Delver não flipou. É, deixa Land por último. Porque o Delver é a pior opção da mão. Bota Land e raio. O nosso segundo Delver não vai flipar, né? Mas... Quer dizer, ele pode flipar com isso, na real. A gente pode dar Shuffle Day naquela volta. Hum... Mas se a gente for forçada a dar Pyro Blast, a gente vai perder o raio. Mas se bem que os Delvers eu acho que já ajudam. E o Clots também. A gente tá muito bem, eu acho. A gente tá muito bem, eu acho. Acho que é só... A gente tá muito bem, eu não sei. A gente tá na frente. Exato, exato. Que ele tem menos vida. Bate. É, se ele só passou, tá bom. O que ele pode ter é raio. Imagino que ele vai ter um raio pra ter que matar nosso Delver. Ou não. Deixa. Deixa, deixa, deixa. A gente quer o raio, ele tem pouca vida, a gente quer esse raio. Se ele achar o raio, com certeza ele vai matar o Delver na manutenção do Flip. Daí ele vai viver o raio e vai ser obrigado a matar o Delver. Pessoal tá conversando aqui, vamos ver o que eles falaram. Burner é bom, mas Soul Squad é caro. Ah, tá falando de Pioneer? Ou do Modern? Ah, no Modern eu acho que ele também joga, né? Ah, o Ramuda falou que vai jogar Pioneer Challenge as 19. Caralho, o Ramuda joga Pioneer o dia inteiro, né? O cara é... Pô, o Ramuda é Challenger favorito. Ah, Challenger. Challenger pra outro Challenger. Ah, a gente tem raio. Tá bom. Deixa. O que ele pode fazer é estourar aquela FET e dar um raio no nosso Delver? A gente tem agora a Daze. Acho que a gente ganhou agora. Eu acho que sim. Capaz ele já... Ele tem que ter duas respostas pra... FAT com o Delver. Sim, senhor. Ele vai esperar talvez eu dar um raio na cara dele. Nossa... Tchau. Tá, acho. É, acho que sou obrigado por fazer isso, né? Sim, sim. Dá um raio, por favor. Bate. Tem duas na mão. O que ele pode ter? Force of Will a gente não tem como dar o Daze. Acho que é raio na cara dele e se der tudo errado a gente faz Delver. É, estoura a FET e dá o raio, se ele tiver foio a gente faz segundo Delver e aí ele que se vire no fundo dele. Vai pra vitória! Pode dar na mão que tem que... Não, não, não. Vou pra galera! Fechou, fo? Yeah! 4-1! Aeeeeeeer, vamos ver o que que veio. Instabil, todos de mão. Ah, eu sou assim, mano Aquele bicho verde vale alguma coisa? O verde-azul? O verde-azul Acho que não Ele vai ter um combo modern O Pionic Tipo, toda essa tensão Pra ganhar 20 pps Porque eu acho que é 120 que ganha, né? E... Ó, ganhamos 60 pps Isso é massa Aquele bicho verde-azul Talvez vale alguma coisa Vamos ver, vamos ver Terminamos Terminamos bonito, cara 4-1 A gente só perdeu Também pro cara lá Que veio brilhante Vamos lá Vanifar Vale o quê? Vanifar Vai me calmar Não dá lá Vanifar Será que é com 2-1? 2-1 Eu botei Vanifar Até Vanifar 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 Vai ter aquela roda Caiu? Tem 5 dela É, eu já tinha 4 Eu vou juntando coleção pra fazer... Não, não vale nada Não vale nada? 0-0-8 Já foi, acho que, alguma coisa Já custou 17 tiques Se eu voltar no tempo 30 tiques o carpete Alguém falou aqui Ontem o Weber pegou o Carpet... Ah, mas o Weber é uma máquina de abrir baú O Weber... Acho que eu vou entregar uns baú pro Weber abrir Porque o Weber ganha muito mais baú do que tu, né? A chance dele abrir uma carta cara é maior É, tem isso também Tem esse detalhe, mas... Daí, bebê Caramba, mas é... O Carpet of Flowers é uma que... Que uma época eu fui pegar Tava 5 tiques Eu... Não, vai baixar Vai baixar, vai baixar Vai baixar, vai Era... Ela era centavos, eu acho Aí... Ou era no máximo 1 tique Nunca mais Pelo menos com a ajuda da Card Rota Dá pra pegar essas cartas Tipo isso Acho que a gente não vai conseguir montar o deck Com 4 de suave Eu não acho o Uru fraco no Legacy não, Daniel Não, o Uru é bem forte no Uru Tem que fazer um deck pro Uru Tipo, não é qualquer... Tipo, não é ocudo Tipo, ah... Tu consegue botar verde no teu deck? Ah, então bota o Uru Bota o Uru É tipo... É Uru... O Uru quis fazer um deck pra ele O Uru vi que não é tão fácil É que o Piracus e o Forcolo Tipo, mudaram o deck Pra jogar em volta do Uru A gente não castou isso nenhuma vez E esse cat foi pit pra pouco E eram as cartas que eu queria usar, Daniel Eu vi um deck, cara Que usava 4 dessa corte aí Com 4 Nubble Ah, tá, tá Turno 2 É Mano, manda aí Vamos jogar com um deck louco aí, velho